Brasil e Alemanha Dias 12 e 13 de abril Ginásio do Ibirapuera O melhor do tênis aqui na N Sports Apaixonados por torcer Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o nadador olímpico Léo de Deus E você está na N Sports Gente amiga, gente querida Grande abraço, muito boa noite Imagens do estádio Mamudão em Governador Valadares Daqui a pouco a bola vai rolar É jogo decisivo, é jogo da repescagem entre o Democrata e o Ipatinga Valendo a permanência no módulo 1 na divisão de elite do futebol mineiro no ano que vem Um jogo recheado de polêmica, cercado de muita coisa Bastidores, tribunal, a direção de esportes e regulamentos da Federação Mineira de Futebol Tudo por conta da saída da patrocinense que acabou deixando a competição Foi punida porque retirou-se justamente da repescagem É uma história longa que nós vamos contá-la ao longo da transmissão O fato é, a equipe do Ipatinga tem a vantagem no empate para permanecer Ao Democrata resta vencer por três gols de diferença para não ficar dependendo de nada relacionado a regulamento, tapetão, tribunal, essas coisas E por dois gols de diferença, se considerar aquilo que foi determinado pelo Departamento de Competições da Federação Mineira de Futebol 24 graus, 88% a umidade do ar, um vento de um quilômetro por hora Portanto, uma noite agradabilíssima em Governador Valadares para esse que é o clássico do leste mineiro Entre o Democrata e o Ipatinga, o Ipatinga, o tigre do Vale do Aço Daqui a pouco, oito e meia da noite, tem Campeonato Mineiro Repescagem Valendo, repito, a sobrevivência na Elite no ano que vem Comentarista da N Esportes com você, Gabriel Furman, tá com a gente Gabi, aqui na N Esportes Vamos contar a história de quem estará na Elite e quem vai para o módulo 2 no ano que vem Grande abraço, boa noite Oswaldo, grande abraço para você, um grande abraço para toda a audiência que nos acompanha mais uma vez na tela da N Esportes Para mais um grande jogo do Campeonato Mineiro E como você muito bem falou, um jogo que tem muitas coisas dentro e fora do gramado Infelizmente, o patrocinense deixou o Campeonato Mineiro E isso mudou a história do Campeonato, por quê? Porque o resultado acabou ficando 3x0 a favor do Ipatinga, por ser um WO E a equipe de Valadares já tinha vencido o patrocinense por 1x0 Então deu um saldo a favor do Ipatinga, que não foi, de fato, concebido dentro de campo Mas tá certo, porque o regulamento diz que o WO é 3x0 É assim em todos os campeonatos do universo, não só no Campeonato Mineiro A gente já teve situações muito parecidas na Série B do Paulistão Que é a segunda divisão, que na verdade é a quarta, já aconteceu isso por lá E agora acontecendo também no Campeonato Mineiro É triste, eu acho que a situação vexatória de tudo isso fica para o patrocinense O que o patrocinense fez foi antidesportivo com o campeonato Eu entendo que tem a dificuldade financeira, que tem tudo o que acontece Mas a dignidade de terminar o campeonato, independente de qualquer situação, de ser rebaixado ou não Ela deveria continuar até pela desportividade do campeonato Eu sei que é difícil, mas deveria ter sido feito para que os resultados fossem realmente conquistados em campo O Ipatinga tinha totais condições de vencer o patrocinense E até por 3x0, ou até mais do que isso Mas tem em campo, de fato Então hoje a gente tem um cenário que é triste de ver para o futebol Porque não está sendo decidido pelo que foi feito em campo Infelizmente, agora resta ao Democrata vencer por pelo menos 3 gols de diferença Para não precisar de nenhuma decisão fora de campo para ficar na primeira divisão do campeonato mineiro A festa que vocês estão vendo aí da torcida é bonita A torcida tem que ir, tem que incentivar Porque hoje a gente vai ter um jogo de ataque contra defesa, Oswaldinho Hoje vai ser o Democrata partindo para cima E o Ipatinga tentando se segurar Vamos ter um jogo de muita emoção, Oswaldo Vamos sim! E nós estaremos juntos aqui na N Esportes Para contar essa história para você Entre Democrata e Ipatinga É um jogo, repito, cercado de muita, de muita polêmica O Democrata se apegando àquilo que está no despacho Na documentação assinada pela Federação Mineira de Futebol Através justamente do seu departamento de competições A gente está passeando aí pelo vestiário do time da casa Do Pantera de Governador Valadares Aliás, vamos ouvir os treinadores Vamos ouvir aí os personagens desta partida Antes da bola rolar para a Democrata e Ipatinga Confira conosco aqui na N Esportes Boa noite, né? Expectativa boa, né? A gente sabe que é um clássico, né? É uma decisão, né? Só uma equipe vai permanecer na primeira divisão A gente espera que seja o Democrata É um jogo difícil, né? É um jogo bem disputado, mas estamos preparados, né? Esperamos fazer um grande jogo e buscar essa vitória Olha, as expectativas são as melhores possíveis, né? A gente trabalhou ao longo dessa semana Visando o compromisso de hoje Sabemos da dificuldade do jogo Sabemos a responsabilidade que nós temos diante do adversário de hoje, né? Está em jogo a nossa permanência na primeira divisão Então, é um jogo que vai exigir muito da gente Não simplesmente nos aspectos técnicos, táticos, físicos Mas, acima de tudo, mentalmente Então, nós preparamos bastante ao longo da semana Para que, na noite de hoje, a gente consiga fazer um grande jogo E, acima de tudo, sair daqui com o resultado que nos mantém na primeira divisão Muito bem Aí você ouviu, por último, o Fabiano Braz O técnico do Ipatinga E também o técnico Vladimir Araújo Da equipe do Democrata O fato é Essa postura da patrocinense De fato Do patrocinense Acabou, efetivamente, tirando um pouco desse brilho Da repescagem E a situação É justamente É nela Que o Ipatinga se apega Ou seja, que a federação mantenha o placar do jogo Que foi 1x0 Quando o patrocinense atuou Efetivamente, foi o jogo que o Democrata venceu Nos jogos de ida e volta Porque nós estamos aí num triangular Onde todos enfrentaram todos ida e volta O patrocinense já tinha abandonado o campeonato Então, no caso do Ipatinga Sem entrar em campo, fez seis gols de saldo E no confronto direto contra o Democrata No jogo do turno Lá no Vale do Aço, no Ipatingão Ganhou por 4x3 É aí que a coisa está pegando Para não depender de absolutamente nada O Democrata precisa fazer esses três gols de diferença Aí, ele ultrapassa o Ipatinga no saldo Mesmo se o resultado fosse mantido de 1x0 Que foi o resultado no campo Que o Democrata venceu o patrocinense Se for levada a questão do saldo E esse resultado for desconsiderado Que é o que está no despacho da Federação Mineira Do dia 22 A sexta-feira da semana retrasada Aí, nesse caso, dois gols de diferença Já darão ao Democrata a permanência No módulo 1 para o ano que vem É um cenário triste para o nosso futebol E como muito bem disse o Gabi, né Gabi? A questão da desportividade Claro que é difícil Patrocinense com enormes dificuldades As taxas de arbitragem não foram recolhidas Questão financeira é difícil Mas, cá para nós Até para o povo de patrocínio É uma das cidades do interior de Minas Que tem muita representatividade Até no contexto socioeconômico Era importante o time terminar essa competição E aí, obviamente, deixar por conta dos dois A briga no campo de jogo E que a Federação Mineira não tivesse que meter A colher na história É muito triste É muito triste a gente ver um campeonato ser decidido Por um resultado que não foi dentro de campo Acho que essa é a tônica disso tudo A síntese disso tudo Ver o campeonato ser decidido O rebaixamento ser decidido Por um resultado que não aconteceu dentro de campo E aí, mais uma vez, o ônus A culpa disso tudo É do patrocinense De deixar o campeonato De abandonar o campeonato Faltando alguns jogos Eu sei que a situação financeira era difícil Tem todo esse cenário Mas, realmente, é muito triste Para o campeonato É muito triste Para quem tem a cultura desportiva Quem quer ver a competição de fato Muita festa a gente está vendo agora Para o GV, para a Valadares Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje Já tem muita gente conosco aqui no chat também Participantes Tem gente de Boston, Massachusetts Tem gente de Nova York, de Buffalo Olha, tem muita gente Todo jogo do Democrata de GV A gente tem muitos participantes Vindo do exterior do país Então você vai mandando a sua mensagem Tem torcedor de Patinga Também participando com a gente E também Você deixa o seu like Por quê? Porque o seu like faz com que o YouTube Entenda que o nosso vídeo é bom Que muita gente quer acompanhar o Campeonato Mineiro E você ajuda o seu time Ajuda o Campeonato Mineiro E mais gente acompanha O Campeonato Mineiro na N Sports Porque você deixou o seu like Vamos ao Hino Nacional Vamos lá Hino Nacional Em Valadares O Campeonato Mineiro Aí o hino nacional executado. Vamos confirmar as escalações das duas equipes. Vamos apresentar os times que vão decidir quem fica na primeira divisão no módulo 1. Quem vai para o módulo 2 em 2025. E Patinga tem a vantagem no empate. O time da casa, o Democrata, precisa vencer dois gols de diferença. Daqui a pouco, inclusive, eu vou ler aqui para a rapaziada que está ligada na N Sports, para todo mundo que está com a gente. O despacho feito, o documento homologado pela Federação Mineira. Aí está a Pantera. Luiz Augusto é o 2, Almir Sota. 3, Donato. 4, Lula. Meia dúzia, Wender. 13, Luanderson. 8, Capitão Alemão. 10, Bruninho. 11, Pedro Oliveira. 7, Richard. 9, Gutinho. É o time do Vladimir Araújo. É o Democrata de Governador Valadares. Escalado para a partida. E como vem o Tigre do Vale do Aço? Como vem o Ipatinga? Ipatinga do Fabiano Brás. Tem o goleiro Douglas Baldini. 2, Ezio. 3, Alex Trindade. 4, Nilo. Meia dúzia. Neto Amaral. 5, Marquinhos Bento. 8, Paranhos. 10, o Capitão Gerson Magrão. 11, PH. 7, Vico. 9, Luiz Felipe. Fabiano Brás é o treinador da equipe do Ipatinga. E a gente vai confirmar agora a arbitragem. Equipe de arbitragem para esse jogo que promete fortes emoções. Aí os Capitães Gerson Magrão e Alemão. Apita o Murilo Francisco Misson com o Ricardo Júnior de Souza. Leomardo Henrique Pereira e o Michel Patrick Costa Novar. Portanto, aí a equipe de arbitragem, Murilo falando ali com os dois Capitães. E deixa o seu like, galera. Participe conosco, deixa o like. Venha conosco na transmissão. Siga-nos nas nossas redes sociais. No Instagram, no Face, no X, no TikTok e também no YouTube. E também siga-nos nas redes sociais. Qual é a rede social sua, Gabi? Gabriel FUH. França, Uruguai, Holanda. Underline, aquele tracinho embaixo. Você pode seguir tanto no X como no Instagram. É o mesmo, arroba, só seguir o seu Oswaldo. Oswaldo Luiz Oficial. Oswaldo com V, Luiz com S. Oficial. Siga-nos e siga a nossa N Esportes e faça conosco a transmissão. Estamos esperando o seu like, o seu comentário. Muita gente já com a gente, hein, Gabi? Muita gente, muita gente. Quase 500 likes. Vamos por mais likes aí, porque os likes fazem com que o vídeo seja mais recomendado e mais gente acompanha o Campeonato Mineiro. O Alex Lima participando aqui. O Rondinelli também participando. José do Carmo acompanhando um telão no bairro de Iguaçu. O Dereck Alves diretamente do Paraná. Tinha comentário aqui de Miami, de Boston. Também tinha comentário da Espanha. Eu acho que era um torcedor de Patinga acompanhando diretamente da Espanha. O Rafael aqui torcendo para o Tigre diretamente de Lisboa, Portugal. Sou de governador Valadares, mas moro em Uberlândia. Estou aqui torcendo para o Democrata, o Cristiano Silva. Maurício Eugênio também participando. Caio Lopes. Leonardo Messe também participando aqui. Dizendo que o Democrata vai vencer. O Leonardo Muzi Mata falando que o Democrata vai ser rebaixado. Margareth Rodrigues na torcida pelo Tigre. João Vitor falando que o Tigre vai engolir a Pantera hoje. Gilberto Oliveira falando também isso por aqui. Beto Neto torcendo para o Tigre. Jaci Ferreira torcendo para a Pantera. Muita gente. Carlos Castro, Gilberto Oliveira, Ademir Garcia, Gustavo Henrique, Luciana Gross. Muita gente participando. Você também pode mandar sua mensagem. Diz aí de onde você está acompanhando a gente. E para quem vai a sua torcida nesse clássico que vai decidir um rebaixado do Campeonato Mineiro. Vai ficando tudo pronto. Por isso a partida, a saída pertence ao Democrata. Vamos acompanhar juntos esse jogo importantíssimo. Lembrando que o Democrata está se firmando no ofício do dia 22 de março. Dado pela diretoria de competições da Federação Mineira de Futebol. que no seu item C suspende o clube atlético patrocinense e torna sem efeito os resultados até então dos jogos da equipe. Portanto, tornando sem efeito o aquele 1 a 0 do Democrata. Consequentemente, tanto o Democrata quanto o Ipatinga tem seis gols de saldo em dois jogos, cada um 3 a 0, considerando o abandono da equipe patrocinense. E aí, meu amigo, é confronto direto. No primeiro turno lá em Fatinga, 4 a 3 para o Tigre. E agora? Olha a galera aí do Pantera fazendo a festa. É o clássico do Leste Mineiro. Vai ficando tudo pronto. O árbitro dá a última sinalização. Saída pertence. Vai tocar na bola primeiramente. O camisa número 9 ali, o Gutinho. Vai tocar na bola, o Gutinho. Vai sair jogando o time de Ipatinga. A arbitragem faz ali uma vistoria. Fala com o pessoal do banco de Ipatinga. Alguma coisa ali incomodando o hábito do jogo. O Murilo, o Misson. Olha, ele está indo ali, olha. Alguma coisa relacionada. Alguém ali no banco de Ipatinga. Alguém perto do banco. É alguma coisa. Não exatamente no banco. Próximo ao banco ali. Pode ser até alguém da comissão técnica. Que esteja ali numa posição errada. Ou dentro do campo onde não pode estar. Agora parece que está tudo bem. Ele vai autorizar o início da partida. Ótimo público no Mamudão, hein? Ótimo público presente no estádio Mamudão. Para este jogo importante. Envolvendo a equipe do Democrata contra o Ipatinga. É tanta polêmica que até para começar o jogo tem polêmica também, Oswaldo. Tem, tem. É um jogo cercado de muita polêmica. Bastidores. E também a questão relacionada aí à rivalidade dos dois times, né? É o famoso clássico do Leste Mineiro. Ó, é aí que é o problema. Alguém ali, ó. Policiamento chamado. É alguém ali do lado... Tá vendo, ó. Tem alguém atrás ali já do lado de fora do campo. Tem uma pessoa da Federação Mineira de Futebol. Tá com o crachá ali pendurado no peito. O Bandeira tá falando ali. Um assistente. Acho que é o quarto árbitro que tá ali, ó. É alguém colocado atrás do banco do Ipatinga. E agora atrás do banco do Democrata. Tá vendo ali a sua esquerda, os reservas do Democrata. O policial gesticula, sinaliza alguma coisa. É algo relacionado a alguma pessoa que não pode estar ali. O que me causa estranheza é que não tá no campo de jogo. Tá atrás ali do alambrado, né? Tá vendo? Falou com o rapaz ali. Com o jaleco vermelho. Nosso pessoal de produção tá devidamente posicionado ali. Pessoal das câmeras, as imagens. E o jogo já tem um atraso aí de quase cinco minutos. Rapaz, só sobe a temperatura. Só sobe a temperatura. Aí, ó. A conversa agora ali com o Richard. Tem alguém da... Ó, esse rapaz da Federação Mineira, ó. De óculos aqui, tá vendo? Ele tá com a camisa. Aquele símbolo é o símbolo da Federação Mineira de Futebol. Esse que tá falando aí com o quarto árbitro, ó. Ele aponta ali pra que bancada. Eu imagino que aí não seja o problema. O problema tá aí, ó. Tem algumas crianças ali. Sendo retiradas. O policial tá olhando lá pra cima. Onde ficam as sociais do estádio Mamudão. Aí o árbitro apitou e a bola rolou. Vamos pro jogo. É decisão, é decisão. Valendo a permanência na elite do futebol mineiro. Sai jogando, democrata. Você vem conosco. Deixa o seu like, o seu comentário. Venha conosco. Faça comigo, com o Gabriel Furman, com todo o nosso time. A transmissão dessa decisão. Última rodada da repescagem do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro já tem o campeão do troféu em confidência. O Atlético já está entre a primeira e a segunda partida da final. Primeiro jogo 2x2 na Arena MRV entre Atlético e Cruzeiro. E agora o último jogo da repescagem. E tá parado de novo. Aí sai jogando o Ipatinga. Lançamento pro campo de ataque. Não dominou o Gerson Magrão. A bola vai ficando tranquila pra saída lá com o Wender. Falta a primeira falta cometida. Em cima do Pedro Oliveira. Falta pro time do Democrata. Cobrar no campo de ataque com um minuto de jogo. E a gente já viu bastante atuação da arbitragem antes do jogo começar. O árbitro vai ter que ter pulso muito firme no jogo de hoje. Porque realmente, por ter toda essa polêmica. Por tudo que envolve a partida fora do campo também. Tem um clima muito mais pesado. Tem um clima diferente. E aí pesa pro árbitro conseguir manter o ritmo do jogo. E obviamente manter também a ética esportiva dentro do jogo. Olha que boa bola do Gerson Magrão. Carregou Luiz Felipe. Levou pra dentro da amargação. E aí ele e o PH. Ninguém chutou. Ninguém definiu. Só que o passe do Luiz Felipe. Tava o PH impedido. Olha lá. O PH tá dizendo alguma coisa pro Luiz Felipe. Define o lance. Chuta no gol. E o Camisa 9. Tentou dar o passe. Fez o passe. E o PH tava completamente impedido. Acho que ele nem tentou dar o passe. Acho que ele tentou fazer o corte pra fora mesmo. E a bola acabou sobrando pro PH. Também. Mas faltou realmente ele decidir a jogada. Nessa jogada o PH já não tá correndo por fora. Você corta pra dentro. Abre o espaço. Puxa a marcação. Porque de duas uma. Ou o marcador vai ficar em cima do PH. Pra você não fazer o passe. Vai te dar todo o campo pra finalizar. Ou ele vai pra cima de você. E vai deixar o PH livre. Pra receber. Ele não fez nenhuma coisa. Nem a outra. Acabou correndo pra cima do PH. Vacilo por ali do Luiz Felipe. Perdeu uma ótima oportunidade do Ipatinga. Colocar a vantagem no placar. Aí o lançamento pro campo de ataque. Trabalhando a equipe do Democrata. Com o Almir Soca. Faz a jogada pelo meio. Bateu uma bola direta. Pra tranquilidade. Pro domínio ali do goleiro. Douglas Baldini. Chega ali pra apertar o gutinho. Douglas sai jogando. Sai trabalhando. A equipe do Ipatinga no campo. Defensivo. Mais um lançamento. Alex Trindade. Buscando a velocidade aqui do Luiz Felipe. Almir esperto na marcação. Luiz Felipe vai pro chão. O Apo tá marcando. A falta do Almir. Um empurrão do Almir. Xota no Luiz Felipe. Eu também tive a sensação que ele. Ele não acreditou. Na verdade que o PH fosse chegar na bola. E acabou empurrando o atacante do time do Ipatinga. Vamos rever o lance. Ó. A bola tá em jogo ainda. Claramente ele dá um empurrão ali no PH. A falta foi bem marcada. Posta de bola novamente pro Ipatinga no campo de ataque. Vai pra cobrança do arremesso aqui o Neto Amaral. Primeiro os movimentos do jogo. Três minutos. Três pra quatro minutos. Zero a zero. Jogo cheio, 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 cheio de emoção e de expectativa. E agora a arbitragem marca falta. Falta do Marquinhos Bento. Falta pro time do Democrata sair jogando no campo defensivo. Faça conosco a transmissão. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Venha conosco. Com o Gabriel Furman. Comigo. Com todo o nosso time. Acabar do Pedro Oliveira. Boa jogada. Lindo lance. De habilidade. Carrega. Vai pro chão. Fica no chão o jogador do Democrata. O Apo tá sinalizando apenas o arremesso lateral pro time da casa. Vai se levantando lá o Pedro Oliveira. Jogador habilidoso. Camisa número 11. Veja de novo. Passe pra ele. Ó. Chapéuzinho. Domínio de cabeça. E aí. Foi pro chão. Chegou rasgando ali de qualquer maneira o Trindade. Mas a arbitragem marcou o lateral. Aí o domínio do Luanderson. Ganhou bem o lance. Faz o cruzamento. O Vender. A bola atravessa toda a grande área. Vai ficar aqui na esquerda. Proteção ali do Neto. Faz bem o giro. Sai jogando. Só que o passo foi cumprido. Luanderson quase perdeu o domínio. Toca no Almir Sota. De novo o Luanderson. Por dentro das linhas ali. Tentativa era. Com o Bruninho o desarme foi feito. Gerson Magrão. Transição rápida do Ipatinga. Bola aberta na direita. Para a velocidade do Ezio. Vem o chute cruzado no canto direito. Caiu o Luiz Augusto jogando para escanteio. Uma bola marota. Uma bola que não veio com muita força. Mas veio quicando. E o goleiro do Democrata na dúvida simplificou. Espalmou. Deu força para a bola chegar até o fundo. Veja novamente. Jogada no Vico. Corta para a canhota e bate. E aí o Luiz Augusto joga para a linha de fundo. Não é um chute muito forte. Mas como a bola vem quicando. Vem num gramado irregular. Ela fica difícil para o goleiro. Fez o que tinha que fazer. Evitou qualquer risco. Mas quem esperava um Ipatinga mais defensivo. Está vendo um Ipatinga achando todos os espaços do contra-ataque. Com a transição muito veloz para buscar esse primeiro gol. Escanteio aqui na esquerda. Vai para a cobrança. Gerson Magrão. Seis minutos. Primeiro tempo. Magrão. Bola dentro da pequena área. Corte feito pela zaga ali pelo Donato. Sobra ficou. Bola lá para dentro. A condição é legal. Saiu Luiz Augusto. Demorou para confiar no lance o Luiz Felipe. Aí faz a reposição. Vamos ver o que vai marcar o árbitro. Vai marcar a falta. E dá cartão amarelo para o Ézio. Uma reposição espetacular do Luiz Augusto. Saiu o amarelo ali. Conversa bastante com ele. O Paranhos. Camisa 8. Pedro Oliveira já pega a bola para bater. Vamos ver o lance. Olha a reposição do Luiz Augusto, Gabriel. Olha. E aí o Ézio puxa claramente. Dá o puxão ali no Richard Kossonic. Saiu o amarelo para o camisa 2 do Ipatinga. Ele dá aquela segurada por ali. Eu nem acho que o Richard ia conseguir dominar essa bola com muita facilidade não. A bola estava difícil para ele. Vinha muito alta. Vinha forte. Também acho que ia ficar muito mais para o goleiro se estivesse bem posicionado do que para o Richard. Mas ele conseguiu ali ganhar uma falta importante. Cartão amarelo bem aplicado para o Ézio. Vem Pedro Oliveira na bola. O Pedro Oliveira que é formado nas categorias de base do São Paulo. Fez parte daquela geração que tinha Éder Militão, David Neres, Lucas Fernandes. Uma geração bastante vitoriosa do São Paulo. Acabou sendo emprestado para o Louletano de Portugal. Jogou no Grêmio Prudente por um bom tempo. Sendo emprestado por algumas equipes. E agora nessa temporada reforça. O Democrata são 11 jogos com esse. Dois gols e uma assistência para o Pedro Oliveira. Pedro Oliveira que é um bom jogador. Jogador de habilidade. Está ali perto da bola. Também por ali o Wender. Também por ali o Alemão. Pode pintar uma jogada ensaiada. Deu uma roladinha ali para o Alemão. Disparou para o gol. Pegou mal. Jogou pela linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro Douglas Baldini. Fazer a cobrança. Tranquilidade para o goleiro do Ipatinga. E a galera conosco aí. Gabi, ligada conosco na transmissão. Muita gente participando conosco. O Dan Soares está aqui participando. Matheus Ricardo. Bruno Sabe também participando. O Adam Nascimento. Alfeu Oliveira. Muita gente. Bruno Sub, aliás. O poeta Gustavo também está participando aqui com a gente. O Nativo está participando aqui com a gente. O Leandro Hanover também participando. O Marquinhos. Muita gente. Já batemos mil likes, Oswaldo. Mil likes. Vamos então por dois mil likes. São quase 15 mil pessoas acompanhando simultaneamente. Democrata Ipatinga valendo uma vaga na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Vamos para cima de dois mil likes. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Está jogando o Lula. Com a bola aprofundada na beira do campo para o Wender. Faz o corte, balança na marcação para cima do Vico. Puxa na canhota, tira o cruzamento. Vico aperta. Ganha a primeira, ganha a segunda. Wender briga pela bola. Tenta sair trabalhando. Boa jogada mais uma vez. Bom trabalho do Vico. Aí o Hésio. Hésio passa para o Paranhos. Arbitragem está marcando a falta. Não houve uma clara vantagem do time do Ipatinga. O Hábrido está marcando a falta para o Alve Verde e para o time, para o Tigre do Vale do Aço. Ligado com a gente também no Instagram, no arroba Oswaldo Luiz Oficial. Wesley Sem, galera do futebol da Várzea. Futebol raiz de Campinas. O atual futebol e arte. Wesley Sem e toda a rapaziada ligada conosco aqui na N Sports. E curtindo a transmissão do Campeonato Mineiro. Faz a reposição aí o Douglas Baldini. Toca de cabeça o Lula. Era o Wender que estava por lá. O arremesso manual é para o Hésio fazer a cobrança um pouco além da linha que divide o campo. Os primeiros dez minutos de partida. Vico. Chegou bem na marcação. Travou ali o Wender. Dividida. Ganhou a jogada o Butinho. Tentou o passe. A bola ficou meio complicada ali para o Pedro Oliveira. Está caído o jogador da equipe do Democrata. Sai trabalhando e patinga. Chegou firme. Aqui o Donato rasgando antes da bola chegar até o PH. E o Apto vai parar o jogo para o atendimento ao jogador do Democrata, do Pantera. Uma dividida mais forte. Você está vendo aí o Neto Amaral para cobrar o arremesso, mas o jogo está paralisado. Jogo paralisado aqui para a cobrança do lateral, enquanto lá no meio. Arbitragem está olhando ali pelo jogador da equipe do Democrata. Mas o jogo segue. Agora sim vai cobrar o arremesso aqui. O Neto Amaral, camisa meia dúzia do Ipatinga. Tentativa com o PH. O jogo segue. Donato. Olha o Donato se complicando ali. Que bola marota. Vai chegar do outro lado de qualquer jeito. O Luiz Augusto para tentar consertar. Manda para frente. Despacha, né? Mas a bola do Donato foi complicada ali para o Luiz Augusto. Arremesso para o time do Ipatinga. Olha a velocidade arrancada do Wendel lá pela esquerda. Bom lance, boa chance do Democrata. Aí abusou demais. Deu mais um drible. Ela fica atrás. Pedro Oliveira faz o cruzamento para a área. Vai para o chão. O árbitro está dando o penalti. Penalidade máxima marca o árbitro do jogo. Gerando protestos dos jogadores do Ipatinga. Ele estava muito perto do lance. O Murilo Misson. E marcou de forma absolutamente convicta. Vamos ver o lance. Vem cruzamento. Aí o lance do Neto Amaral no Richard Kossonik. Gabriel Furman. Assunto para você, Gabi. Quero ver de alguns outros ângulos esse lance. Porque eu não estou muito convicto pela primeira imagem, não. Não consigo ver esse impacto todo no Richard nessa jogada. Parece que ele vai mais para a bola do que ele vai em cima do Richard. A sensação que eu tenho por esse ângulo. Algum outro ângulo pode me desmentir. Mostrar esse tranco nas costas. Que parece que foi o que a arbitragem observou. Mas eu realmente não vejo esse toque todo. Não vejo essa ação faltosa tão forte. Vamos ver de novo o replay. O Richard deixa a bola escapar. Para mim parece que vem um toque na bola. E aí tem uma pequena carga nas costas natural da disputa da jogada. Vamos ver em câmera lenta aí. Ah não, quem toca na bola é o Richard. Quem toca na bola é o Richard. Me desmentiu totalmente. Esse ângulo agora me desmentiu totalmente. Quem toca na bola sim é o Richard. Depois vem o tranco. Então nesse caso sim, jogada faltosa. A arbitragem acaba acertando. Mas um lance difícil. Muito difícil. Estava muito perto o árbitro. E como eu falei. O árbitro vai ter um peso muito grande nesse jogo. Porque o jogo tem polêmica dentro e fora de campo. Tem todo um ambiente extra a campo. Que pesa sobre essa partida. Então os ânimos já chegam a flor da pele. Antes mesmo da bola rolar. Ele vai ter que controlar isso. E marcar. Com veemência. Você ter muita precisão do que você está marcando dentro de campo. Ajuda. Ele estava muito próximo. Tanto é que mesmo sendo um lance mais polêmico. Pouquíssima reclamação. A gente está vendo, obviamente, jogadores de patinga ainda. Mas não tem nada daquela coisa exacerbada. Aquela coisa exagerada. Que é até natural. Em jogos mais polêmicos. Jogos mais pesados. Como é o caso do jogo de hoje. Que vale uma vaga na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Pênalti marcado. O VAR a gente já viu a imagem deles por ali. Mas acredito que vão confirmar a penalidade. Porque realmente o toque acaba sendo do Richard. Depois vem a carga realmente do zagueiro. Eu imaginei no primeiro momento. Que o zagueiro tocava na bola. E aí tinha um choque natural. Mas não foi o que aconteceu. O Richard toca a bola. E depois é tocado. Pênalti marcado. Vem o Democrata para cima. Precisa fazer três. Precisa fazer três. Para não depender de documentação. De papelada. De nada. Amaral. Alemão. Capitão. Preparado para a cobrança. No centro do gol. O goleiro Douglas Baldini. Capitão alemão. É quem está pronto para bater. Não toma muita distância. Não chega a sair da grande área. Está aí o alemão. É o capitão do Pantera. Enorme expectativa no Mamudão. Autoriza o árbitro. Partiu o alemão. Pé direito. Bateu. Gol. Gol. Do Democrata. Alemão. Capitão do Pantera. Para a camisa oito. Bateu de pé direito. Deslocou o goleiro Douglas. Que caiu para o lado direito. Ele meteu no canto esquerdo. O rasteiro. Alemão. Camisa oito. Você revê. Uma batida simples. Segura. Objetiva. De chapa. Tirando o goleiro da foto. Alemão. Deixa a gente amiga. Gente querida. Do Democrata. Feliz. É o primeiro. Um para o Democrata. Zero para o empatinga. Gabriel Furman. Um a zero para a equipe do Democrata. O pênalti não foi tão bem colocado. A gente vai ver que a bola é quase no meio do gol. Na realidade. Ela nem vai muito para o lado. Se o goleiro espera. Ele até consegue chegar nela com uma certa facilidade. Mas o alemão deslocou o goleiro adversário. Esse também é uma tática para bater o pênalti. Deslocar o goleiro facilita muito as coisas para você. É o primeiro gol do alemão com a camisa do Democrata. Primeiro gol do alemão com a camisa do Democrata em 11 jogos. Ele que no ano passado estava no Uruaçu. E agora faz o seu primeiro gol. Ele já tem também uma assistência no campeonato. Pode ser o início de uma arrancada do Democrata para ficar na primeira divisão sem depender do extra campo. Mas a gente ainda tem muito jogo pela frente, Oswaldo. Muita bola para rolar. Um a zero. O alemão cobrando o pênalti. Vamos chegar a 17 da primeira etapa no Mamudão. Aí o trabalho de Paranhos. Luanderson aperta na marcação. Erra o passe ali o Paranhos. Briga pela bola o Neto Amaral. Rasgou de qualquer maneira o alemão. Bola pela linha de lado. Arremesso para o time do Ipatinga. Pantera vai na frente. Um a zero. O alemão marcou para a Pantera de Valadares. Aí mais um lance ali na disputa de bola. Envolvendo o Luanderson. E o Luiz Felipe. Arbitragem pegou falta. Cobrança curta aí do Gerson Magrão. Chega bem o Donato na marcação. O Luanderson também aperta por ali. Bruninho no lance. Nome lançamento para a velocidade. Gerson Magrão com toda a experiência. Toca de lado. Alex Trindade manda para frente. Aí o trabalho do Paranhos. Vico. Dois contra ele na marcação. Melhor para a dupla do Democrata. O lançamento não foi legal para o Gutinho. Foi muito comprido. O passe muito fechado. Aí o Gerson Magrão domina. Vem na marcação o Richard. Recua para o Marquinhos Bento. Aperta por lá o Gutinho. Obriga o Neto a voltar a bola na direção do goleiro Douglas Baldinho. Olha a marcação do Democrata na saída de bola. Aí o Douglas é obrigado a despachar para o meio do campo. Devolve no Anderson. Toca de cabeça o Marquinhos Bento. Disputa fica ali na intermediária. Sobra de bola do Richard. Bom desarme do Neto Amaral. Gerson Magrão. Bota para a velocidade. Para a corrida do PH. Ótima cobertura do Donato. Jogando simples. Jogando sério. Metendo para ela a linha de lado. O arremesso lateral é para o time de Ipatinga. E a gente percebe que o Democrata está marcando em cima. Por quê? Porque precisa do resultado. É um jogo que se você olhar para o cenário como um todo. O Ipatinga deveria jogar mais defensivamente. Aquele jogo mais seguro. Segurar um pouquinho a posse de bola. Controlar o relógio. Mas também não é o que o Ipatinga está fazendo. O Ipatinga está partindo para cima toda vez que domina a bola. São transições ofensivas muito rápidas do Ipatinga. E vai encontrando espaço. Só que agora o Democrata tem um a zero no placar. Pressiona para recuperar a posse de bola rapidamente. E exercer pressão contra o adversário. É realmente um jogo interessantíssimo. No momento que a gente bate praticamente 20 mil pessoas. Acompanhando simultaneamente em 1.600 likes. Você pode deixar o seu like na nossa transmissão. O seu like faz o vídeo ser recomendado para mais pessoas. E mais pessoas podem acompanhar o seu time na tela da N Sports. Então deixe o seu like e participe aí com a gente. Desce o Ipatinga no apoio do Ezio lá pela direita. Encostou o Vico. O Ezio faz o passe na direção do Paranhos. Ele tocou forte demais na bola. Ela foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Luiz Augusto fazer a cobrança. 1 para o Democrata. 0 para o Ipatinga. Esse resultado pelo saldo de gols ainda favorece o time do Ipatinga. A Pantera precisa de dois gols de diferença para fazer valer o ofício despachado enviado pela Federação Mineira pela direção de competições. E por três gols para não depender de nada. Esse resultado ainda é favorável ao Ipatinga. As equipes empatariam exatamente com o mesmo número de pontos. E no saldo de gols, a equipe do Vale do Aço ficaria à frente da Pantera de Valadares. E vai para o ataque de novo. Foi para o chão ali o atacante. O Gutinho na disputa de bola com o Nilo. Agora quem trabalha é o Amir Sota. Vai no fundo. Cruzamento para trás. Chega bem no desarme. Chega firme na marcação ali. Tirando o Marquinhos Bento. Esse é o Gerson Magrão. Marquinhos. No meio. Fez bem a jogada. E aí um puxão na camisa ali. Aze que pegou a camisa. Cartão amarelo. Para o Bruninho. Quase tirou a camisa do Vico ali. O Bruninho amarelo. Para o camisa número 10 da equipe do Democrata. Matou o contra-ataque ali. Matou uma boa transição do Ipatinga. E aí aquele cartão por dois motivos. Pela falta deliberada. E por obviamente parar uma oportunidade promissora de gol. Não uma oportunidade óbvia. Que aí é o caso do cartão vermelho. Nessa aí cartão amarelo. Oportunidade promissora de gol. Sobe para a jogada ali o Alex Trindade. Vai se mandando o zagueiro. Chega para cortar lá atrás o Vendor. Contra-ataque no time do Democrata. Velocidade do Pedro Oliveira lá pela ponta esquerda. Carregou para cima. Driblou. Abitra marcando falta. Já está amarelado ali o Ezio. A torcida chia. O Ezio rapidinho sai de... Não é, desculpa, não é o Ezio não. O Marquinhos Bento. É o Marquinhos Bento. O Ezio vem chegando aqui na cobertura. O Cida pediu o amarelo, na verdade, para o Marquinhos Bento. A arbitragem só marcou a falta em cima do Pedro Oliveira. Para a torcida amarelo, para qualquer um. Não precisa ser nem para o Ezio. Para qualquer jogador adversário sempre é válido. Só me corrigindo na oportunidade promissora de gol. É a jogada promissora que vem escrito na regra. E agora, por falar em promissora, essa falta aí é promissora para o Democrata. É a oportunidade de colocar a bola na área. 22, quase 23 minutos de jogo. Um jogo emocionante lá e cá. Apesar de eu imaginar que o Patinga fosse segurar o resultado, não é isso que a gente está vendo. Estamos vendo os dois times partindo para cima, jogando para cima, buscando um resultado positivo. Vai para a cobrança da falta o Pedro Oliveira lá pela esquerda. Dois homens na barreira. Leva seis jogadores para dentro da grande área. A Pantera, o Democrata. Autorizado pelo Atro, vai partir o Pedro Oliveira. Bola fechada na marca penal. Sobrou a tentativa do Richard. Explodiu na trave. Uma bomba de Richard e foi na trave. Tem mais Democrata. Bola no fundo para o Richard. Ganhou a jogada. Cruzamento para trás. Pintou o segundo. Travou a defesa. Sobrou. Disparou por cima do gol. E perdeu a chance. Eu não sei se o Apto tinha marcado a saída de bola na jogada do Richard. Mas a sequência é toda uma jogada muito aguda do Democrata. Começa na falta do Pedro Oliveira. Olha aí. Matada no Richard. Uma bomba que explode na trave. Aí vem de trás o Marquinhos Bento. Sobra aqui para o Almir. Ele toca no Richard. Aí, ó. Vamos ver se a bola saiu. Difícil, hein? Chute travado no Gutinho. Aí o Bruninho emenda e manda para fora. Olha, sorte que a finalização foi para fora. Porque eu não tive a sensação dessa bola sair, não. Eu também não. A bola tem que sair inteira. Eu não imagino que essa bola tenha saído inteira. Mas foi marcado. Bola para o goleiro. Tiro de meta já cobrado. É, meu amigo. Se fosse gol, certamente o VAR teria que revisar. O que dera é um tiro de meta no lance do Richard. Não na finalização do Bruninho. E aí tem um ponto. Para mim, a arbitragem apita antes da finalização que vai para fora. Esse é um ponto importante. Poderia ter deixado seguir. Garantir, né? Pelo menos. É o que diz o protocolo. Se você não tem certeza, deixa seguir. O VAR te ajuda na decisão. Sai jogando o Alex. Lançamento do Alex Trindade para a entrada da grande área. Bem na cobertura. Fechando bem ali o Almir Sota. Luanderson. Faz a jogada com o Richard. Uma bola na fogueira. O Almir conserta. Faz o toque ali no Marquinhos Bento. Toma e lançamento para a velocidade do Richard aqui na ponta direita. Já sai na marcação o Neto Amaral. O Richard vai balançar para cima dele. Leva para o fundo. O cruzamento. Nilo estica a perna. Na match para escanteio. Boa presença agora do quarto zagueiro. Inteligente a leitura dele. Quando ele viu que o lateral partiu. Ele veio para dentro para fechar. Justamente aonde a bola chegou. Escanteio para o time do Democrata aqui na ponta direita. Cobrança rápida. Richard. Levantamento. Bola pelo alto. Tira bem de cabeça lá em cima. O Nilo. Sobra do Alemão. E tome cruzamento. Outra bola bem afastada ali pela zaga da equipe do Ipatinga. Tenta sair na velocidade. No contra-ataque. Olha a puxada na velocidade. Corre. Corre bastante. O Luiz Felipe. Dobra. Triplica a marcação para cima dele. Mesmo assim ele arredonda. Aí o trabalho do PH. Virando para o Vico. Boa aproximação. Boa chegada do Ezio ali no suporte. Cortou para a canhota. Disparou para o gol. No canto esquerdo. Luiz Augusto pratica a defesa. É meu amigo. Quem esperava. Como disse o nosso Gabriel Fulman. O Ipatinga. Segurando. Aquela frase que você nunca ouviu. Porque você é jovem também. Jogar com o regulamento embaixo do braço. Essa eu nunca ouvi. Algumas vezes eu devo ter ouvido. Nos 35 anos de vida já. Vem o Democrata mais uma vez. Mas o Ipatinga não está jogando com o regulamento debaixo do braço. De forma alguma. Pelo contrário. Eu realmente estou surpreso com a postura do Ipatinga. Deixou o regulamento no vestiário. No regulamento. Talvez não tenha nem levado para o vestiário. Pode ser. Porque está partindo para cima. E isso está dando oportunidade para as duas equipes. O Democrata começou o jogo sendo talvez um pouco surpreendido por essa postura do Ipatinga. Mas já se encontrou. E nesse momento joga melhor. E tem as melhores oportunidades. Já poderia ter feito 2x0 naquela finalização do Richard. E agora tem um escanteio ao seu favor. Vem bola na área do Ipatinga mais uma vez. Pedro Oliveira. O homem das bolas paradas da Pantera. Vai para a cobrança. O camisa número 11. Levantamento na primeira trave. Tem um desvio lá para o meio da área. Afastou o Neto Amaral. É bote do Almeida Sota. A condição é legal do Richard. Bateu. Ela tocou ali na marcação do Marquinhos Bento. Bom posicionamento do camisa número 5. Escanteio para a equipe. Do Ipatinga. Do Democrata lá pela ponta esquerda. É o Wender quem vai para a cobrança. Como sempre os dois zagueiros do Democrata vão para a área. Lá vem cruzamento. Vem bola pelo alto. Subiu Alex Trindade para cortar. Agora quem corta é o Nilo. Gerson Magrão. Recebe o combate de dois jogadores. Limpa bem o lance. Boa jogada do Magrão para o Paranhos. Na bola. Firme na raça ali. Tirando o Donato. Almir Sota. Recuperação do Neto Amaral para o time do Ipatinga. Só que saiu para o caminho errado. Retoma Donato. Sai trabalhando com o Lula. Deixa curtinha com o capital alemão. Erick é a cabeça. Boa abertura na esquerda para o domínio do Wender. Volta na marcação por lá o Vico para ajudar. Chega o Pedro Oliveira. Bate para o gol. Ela vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Ipatinga fazer a cobrança. 1 a 0, Democrata. 1 a 0 para a Pantera. Gol marcado de pênalti. Cobrança de penalidade. E aí você está revendo o chute do Pedro Oliveira. Ligados com a gente no Instagram lá em Campinas. No arroba Osvaldo Luiz Oficial. O Alara, o José Francisco Nogueiras Valência. Torcedor do Santos. Ele está aqui dizendo que é santista. Está animado. E o Peixe saiu na frente do Palmeiras. A decisão do Paulista. Domingo que vem tem o jogo da volta. É o Peixão Reconstrução 2024. E o jogo está paralisado agora para atendimento ao Gerson Magrão. Na marca de 28 para 29 minutos do primeiro tempo. 1 para o Democrata. 0 para o Ipatinga. Gente que se liga na gente. Deixe o seu like. Participe. Mande o seu comentário. Vamos caminhar aí para 2 mil likes rapidinho. Rapidinho. Enquanto o Gerson Magrão está caído aí. Deixa eu reforçar para você a questão do regulamento. Justamente relacionada a essa situação. O regulamento. O ofício da Federação Mineira foi enviado dia 22 de março. Portanto já são aí 10 dias. E aí claro que o Democrata baseado nisso entende que se vencer por 2 gols de diferença é o suficiente. Porque o ofício é claro. Ele informa no item D. Ele suspende todos os resultados. Todas as partidas realizadas. E aí eles terão vencido os jogos também por 3 a 0 assim como o Ipatinga. Exatamente. Para deixar inclusive de uma forma igual. Eu acho que seria o mais justo. Eu também acho. Se o time abandonou ele. A gente já teve essa situação no Campeonato Paulista da Série B. Em que equipes acabaram sendo excluídas do campeonato. Em decorrência de não ter sede para jogar até 100 quilômetros de distância da cidade de registro. E aí nesse caso os jogos foram todos suspensos. Todos os jogos acabaram sendo 3 a 0. Essa seria a decisão mais correta e mais justa. O mais legal seria se isso fosse decidido dentro do campo. Obviamente dentro do campo é sempre melhor. Desportivamente sendo decidido. Muito melhor do que sendo decidido numa canetada. Numa caneta no papel. A gente quer uma caneta dentro de campo. Um rolinho decidindo o jogo. Olha o Pedro Oliveira jogado no Vender. Cruzamento. Bateu no Alex Trindade. Não quis os canteios não o Vender. Fez o cruzamento. Bem no lance o Nilo. Chega firme para o desarme. Velocidade do Almir Sota. Boa jogada. Cruzamento. Ajeitou com o braço. O Richard deu uma ajeitadinha com o braço ali no cruzamento. Também o cruzamento não foi açucarado do Almir. Foi uma pancada ali. E o Richard Kossonik teve que dar uma arrumada. Veja de novo. Não é aquela bola bem. É uma pancada ali para dentro. Aí o braço direito. Falta bem marcado. O Apro de novo bem posicionado. E é muito triste o que a gente vê de situação financeira no futebol mineiro. Em relação obviamente aos times fora do grande eixo do futebol mineiro. A gente teve a debandada de times da Série D. A grande dificuldade financeira. Inclusive com participação. Vem você Oswaldo. Lá vem a equipe do Ipatinga. Ótimo lance ali. Brilhante a participação. Uma frieza. O sangue frio do Donato ali para fazer o desarme. Só concluindo. A gente teve a debandada de equipes da Série D. Do Campeonato Brasileiro. Vindas de Minas Gerais. Alegando dificuldades financeiras. O patrocinense vai disputar a Série D. Apesar de ter abandonado o Campeonato Mineiro. Alegando que por algumas viagens serem puxadas pela CBF. É mais possível participar da Brasileira da Série D. Do que do Campeonato Mineiro para eles. Faltando poucos jogos para acabar o Campeonato Mineiro. E já vai ter substituição. Pelo jeito alguém sentiu por ali. Magrão. Magrão. Gerson Magrão. Já está aqui na beiradinha do campo. Já está ali para sair. Vai subir a placa. Saindo machucado. Olha. É um desfalque. Até pela liderança. Não só técnica. Mas também psicológica. Pela experiência. É extremamente importante. Está entrando o Luizinho. Camisa 21. Luizinho número 21. No lugar do Gerson Magrão. Alteração processada ali pelo Fabiano Brás. Pela contusão do Gerson Magrão. Volto a dizer. Não apenas pela parte técnica. Um jogador de boa condução de bola. Era o capitão do time. Também pela liderança. É um desfalque sensível. Um jogo de tamanha... De tamanha pressão psicológica. Aqui o PH tropeçou. Tocou na bola. Com o braço. O Apto mandou jogar. Sai trabalhando aí o Democrata com o Bruninho. O Anderson foi para o caminho errado. Foi desarmado pelo Luizinho. A torcida ficou na bronca. Paranhos. Vico. Bola no Paranhos. Na ponta direita. Vender fecha na marcação. Luizinho encosta para a Bela. Vem de trás. O Ezio para a triangulação. Tentou o passo por dentro ali. Luizinho. Luanderson fez o desarme. Acabou. Acabou de entrar. Acabou de entrar. Já tomou o amarelo ali. O jogador do Ipatinga. Ele dá o passe aqui por dentro. Luanderson desarma. E aí na saída da jogada. O Apto já puxa o amarelo para o camisa 21. Cartão amarelo. Portanto, para o Luizinho. Que acabou de entrar no lugar do Gerson Magrão. 34. Primeiro tempo. 1 para o Democrata. 0 para o Ipatinga. Estádio Mamudão. Última rodada. Repescagem do Campeonato Mineiro. Você ligado aqui na N Esportes. Aí vem de novo Ipatinga. Luizinho de primeira. Boa bola para o Paranhos. Vem carregando. Clareou para ele bater para o gol. Mas mudou de ideia. Levou lá para o fundo. Deu um tapa atrás para o Hésio. Faz o cruzamento. Corta ali bem posicionado. Na marcação. O Bruninho. A gente falava da perda do Gerson Magrão. Não é uma perda realmente muito sentida pela experiência que ele tem. Vem você Oswaldo. Olha a jogada para fazer o segundo gol. E aí sabe o que aconteceu? Na verdade o Richard deu um tapa na bola e esperou pelo contato do goleiro do Douglas. Só que o Douglas não tocou. E aí a bola foi embora pela linha de fundo. Se ele tenta tocar essa bola do outro lado por ali teria muito mais chance de fazer o gol. Mas realmente era uma jogada que não era tão fácil de finalizar por ali. Era uma jogada que vinha em velocidade. Não era tão simples assim de ser valorizada. Agora falando do Gerson Magrão. É um jogador realmente extremamente experiente. Jogou no Ipatinga naqueles tempos de 2007, 2008. Passou pelo Cruzeiro também. Jogou no Firenorth da Holanda. Jogou no Dinamo de Kiev. Jogou no Sporting. América. Ponte Preta. Betinha. Ituano. Santo André. Enfim. Passou por vários clubes. Vem você de novo. Olha a boa bola. E o Bruninho pisou na bola. Soprou no rebote. Defesaça do goleiro Luiz Augusto. Pressão do Almir. Pressão do Almir. Sota faz a jogada. Driba o Luizinho. Tira o cruzamento. Alex Trindade mete a cabeça na bola e tira. Paranhos afasta o perigo. Rebote do Luanderson. Luizinho. Chega rasgando de qualquer maneira o Donato. Mete a bola para longe. Fica caído agora o Nilo. Mas o lance anterior. Que coisa maluca. Repare. Bela jogada do Alemão. O Bruninho pisa na bola. E no que ele pisa na bola. Ele acaba ajeitando para o chute do Gutinho. No erro do Bruninho. O Gutinho quase fez 2x0. Uma jogadaça que nasceu realmente no erro. Perde a passada por ali. E aí chega finalizando com força. Grande defesa do Douglas. Para evitar o segundo gol da equipe do Democrata. Só para a gente completar no lugar do Gerson Magrão. Entra o Luizinho. O Luiz Henrique. Jogador formado nas categorias de base do Curitiba. Do Coxa. É jogador do Santos atualmente. Está emprestado à equipe do Ipatinga. É o terceiro jogo apenas dele. Com a camisa do Ipatinga. Ele que antes estava no operário ferroviário. Também passou pelo Grêmio Novo Horizontino. Ligados com a gente no Instagram. No arroba Osvaldo Luiz Oficial. Torcedores da Pantera. Em Campinas. Jefferson, Marcos, Laje. Tales, Bruno, Caio, Mourão. Todo mundo ligado. Torcendo para a Pantera. Todo mundo feliz da vida com a Pantera. Todo mundo comemorando. O Tales está perguntando aqui. Está perguntando. Se a mãe de alguém. Por que a sua mãe não veio? Não entendi direito a mensagem. Mas enfim. Tenso. Tenso, tenso. Caio Mourão. Jefferson. Marcos, Laje. Tales. Torcedores da Pantera. Vibrando com a vitória parcial do Democrata por 1x0. E curtindo a transmissão aqui na N Esportes. Olha, vou falar em mãe. Eu vi aqui. Já passou faz um tempo nos comentários. A mãe do Richard Kossonich está assistindo o jogo. Aqui na tela da N Esportes. Está participando aqui no nosso chat também. Um abração para ela. Richard fazendo ótima partida. Camisa 7. Bom de bola do Democrata. Quem trabalha agora é a equipe do Ipatinga. Ficou sem opção por lá. Ficou completamente marcado o Luiz Felipe. Mas ajeitou. Deu um jeitinho ali de tocar para o Paranhos. Recebe Nilo. Passe do Luizinho. Foi ruim demais. Não deu ali para o Neto. Arremesso lateral para o time do Democrata. 38,5. 1 para o Democrata. 0 para o Ipatinga. Todo mundo vibrando. E olha. Passamos de 24.500 pessoas acompanhando no nosso YouTube. E 2.400 likes. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. Para nós da N Esportes é uma alegria, é um privilégio ter você conosco. Olha que boa disputa de bola do Gutinho. Que bolão do Gutinho para o Pedro Oliveira. Arrumou, puxou no pé direito. Bateu. É golaço. Gol. Do Democrata. Golaço de Pedro Oliveira. Camisa 11. Tudo muito bonito. O gol lindo. Mas olha. A metida de bola também do Gutinho. Foi qualquer nota. Um bolão para o Pedro Oliveira. Aí no mano a mano. Ele é bom de bola. Sabe das coisas. Olha a bola do Gutinho. Olha o Pedro. Domina. Puxa para o pé direito e chapa. Aí meu amigo. Não há goleiro que dê jeito. Pedro Oliveira amplia num lindo gol. A Pantera faz 2 a 0. Pedro Oliveira. Deixa a gente amiga, gente querida. De governador Valadares ainda mais. Mais. Mais feliz. 2 para o Democrata. 0 para o empatinga. Gabriel Furman. Olha que golaço. A metida de bola do Gutinho. Como você falou muito bem. Foi maravilhosa. E é uma jogada que já vinha sendo cantada. Aquela bola que acaba sendo bem defendida pelo Douglas. Nasce de uma jogada muito similar. Que acontece pelo outro lado do campo. A bola também é atravessada dessa mesma forma. E aí acontece que o Bruninho acaba pisando na bola. Ela sobra por ali. Tem a finalização. E a grande defesa do Douglas agora. Dominou com muita qualidade o Pedro Oliveira. Cortou para dentro. E bateu no canto sem chance para o Douglas. Fazendo 2 a 0. Inflamando a torcida do Democrata em governador Valadares. É. Vai ficando difícil a missão do Tigre de empatinga. Só da Democrata. Vender. Cruzamento. Gutinho. Foi para o chão. Vai sobrar aqui na direita. Não domina o Richa. Descorrega. Aperta a marcação ali. O Neto Amaral. Incha de não dar espaço. O Neto leva a bola para fora da área. Vai dobrar para cima dele ali o Gutinho. O Neto sai jogando de forma perigosa. Olha o Bruninho. Mas agora teve mais sorte do que juízo a defesa do empatinga. Viu? Agora o Arthur está marcando falta. Falta cometida lá pelo Wender. 41,5. Bom. Sempre esclarecendo para quem está ligado com a gente aqui na N Sports. Nesse momento. Nesse exato instante. Levando-se em consideração o ofício da Federação Mineira de Futebol. Do seu departamento de campeonatos, de competições. O democrata está ficando na primeira divisão. Está caindo o empatinga. Está caindo o empatinga. A equipe de empatinga está tentando juridicamente derrubar este ofício. Ofício assinado de forma oficial homologado pela Federação Mineira de Futebol. Dia 22 de março. Todos nós aqui da N Sports que cobrimos o campeonato mineiro desde a sua primeira rodada, obviamente, recebemos. Inclusive está no Instagram, no site, nas redes sociais oficiais do Esporte Clube Democrata. Então é bom esclarecer. Tem muito jogo. Lá vem de novo o Gutinho. Carrega. Disparou para o gol. A bola explodiu ali no Marquinhos Bento. Mas perdeu muito ímpeto a equipe do empatinga dos 30 minutos para frente desse primeiro tempo. A gente viu o empatinga começando muito bem o jogo, explorando bem os espaços, encontrando muitas transições ofensivas rápidas. Pelo menos nos primeiros 15 minutos de jogo, até assustando o Democrata em algumas oportunidades, chegando ali mais próximo da área. Mas, de repente, teve um declínio a equipe do empatinga em questão de pressão, em questão de intensidade. E o Democrata agora já domina o jogo com alguma vantagem, além do 2x0, domina as ações ofensivas do jogo. O empatinga vai ter que partir para cima. Olha, tem tudo para ser um segundo tempo tão empolgante quanto esse primeiro, quem sabe até melhor. Tenta ficar um pouquinho com a bola no ataque. Aí o time do empatinga, Luizinho busca a jogada. Aperta por lá, tira de lá de qualquer maneira. Afasta o perigo, a marcação com o Bruninho. Recuperação, bom lance, foi no fundo. Do PH, carregou sem ângulo. Bola saiu. Saiu. Arbitragem está marcando tiro de meta. Bola explodiu no peito ali do Luiz Augusto. Sentiu realmente uma bolada no peito ali, ó. Vamos ver de novo o lance, ó. Pela jogada do Neto. Aí o Luiz Felipe, ó. Ganha do Donato. Também não dá para cravar que saiu. Gente, de novo, eu tenho muita dificuldade de ver essa bola saindo inteira. Por essa câmera, obviamente, eu não estou vendo nada, nem você, Osvaldinho. Zero. Por essa câmera não dá para definir absolutamente nada. Mas eu tenho muita dificuldade de ver essa bola sair inteira. Realmente é um lance muito complexo, difícil de ser marcado. Já foi marcado, obviamente, tiro de meta para a equipe do Democrata, que vai vencendo por 2x0. E agora a gente vai caminhando aí para os acréscimos desse jogo decisivo do triangular de rebaixamento do Campeonato Mineiro. 44 e meio. Vai terminar a partida. Olha aqui o Bernardo Malta. O Bernardo Malta está dizendo. O narrador tem quase a mesma voz do Galvão Bueno. O Bernardo, obrigado, meu querido. Ouvi dizer que quase o mesmo salário também. Ai, meu Deus, se eu tivesse 0,1% do talento dele, eu já estava muito feliz. Mas valeu aqui, curiosidade, o Bernardo Malta. Obrigado, Bernardo, pelo carinho. Valeu demais. Uma honra para qualquer locutor esportivo. E qualquer lembrança, qualquer coisa que faça lembrar o mestre Galvão Bueno. Aí o trabalho do Almiro Sota aqui pela direita, tira o cruzamento, a bola bate no Neto Amaral. É arremesso e aposta de bola para a Pantera. 45 e meio. Já estamos nos acréscimos. Oito? Teve paralisação, realmente. Teve o lance da penalidade, a contusão do Magrão. Não sei se para oito. Mas, enfim, vamos a 53. Sai jogando o Luizinho, erra o passe. Conserta lá o Marquinhos Bento, a sobra do alemão. Neto Amaral ganha por cima. Fica no chão ali o Almir. A bola vai com o chute para o gol do Richard. O goleiro, perigosamente, o Baldini rebateu para o meio da área. Bruninho. Richard. Outro cruzamento. Mergulha para atirar nilo. Rasga de qualquer maneira o Neto Amaral. Pressão, pressão e mais pressão da Pantera. 46. Repito, nós vamos até 53. Deu oito de acréscimos ali o senhor Murilo Misson. Vai para o arremesso o Almir Sota. Bruninho. Bateu de novo no Neto Amaral. É mais uma bola lateral para o time do Democrata. 47. Finalzinho do primeiro tempo. 2x0 o Democrata. Olha a bola no Gutinho. Faz o pivô. Briga pela bola ali o Neto Amaral. Afasta mais um no lateral esquerdo. Devolve no Anderson. Repate o Alex Trindade. Fica no pé de ganha ali na intermediária. Sobrou para o Bruninho. Dominou. Abriu a jogada na direita. Richard balança para cima do Neto. Já entrou na área. Bateu para dentro. Lucas Baldini. Na sequência Nilo. Mas o Richard está deixando o Neto Amaral. Com a sensação de ter um pesadelo à noite. Novamente ataque lá pela esquerda da equipe do Democrata. Alemão. Bola no fundo para o Wender. Esforça-se muito. Mas não consegue evitar a saída. Só lateral para a equipe do Ipatinga. Olha de novo. Olha o Richard. Olha o Neto Amaral. Ele balança. Empurra o Neto Amaral para dentro. E solta a pancada. Agora a situação do Ipatinga. Está muito difícil nesse jogo. Não vai melhorar nem um pouco. Se o Ipatinga não sair um pouquinho mais. Está deixando a equipe do Democrata pressionar. Está deixando o Democrata. Comprimir o Ipatinga no campo de defesa. E vem mais. Vem mais Pantera. Cruzamento. Bola na cabeça do Gutinho. E o Neto Amaral tirando mais uma. Sai errado. Recupera o Bruninho. Bate para o gol. Douglas Baldini cai. E pratica a defesa. 48 e meio. Dois para o Democrata. Alemão de pênalti. Pedro Oliveira. Zero para o Ipatinga. Última rodada. Repescagem do Campeonato Mineiro. Você ligado aqui na N Esportes. Essa bola vai ficar tranquila ali para o Lula. Ele deixa até o Luiz Augusto fazer o domínio. Recolher ali dentro da grande área. Para o time da casa. Manda para a frente o goleirão da equipe do Democrata. Tira de cabeça Alex Trindade. Bola fica ali na disputa do Paranhos com o Alemão. Melhor para o Paranhos. Escapa da falta do capitão da equipe do Democrata. Arrasta a jogada lá pela direita o Alemão. Dá o tapa na frente. Tentativa com o Luiz Felipe. Último toque na bola do Lula. Arremesso manual no campo ofensivo. Ponta direita para o Ipatinga. É o tigre do Vale do Aço. É o clássico do Leste Mineiro. Para você ligado aqui na N Esportes. Aí o trabalho do zagueiro Nilo. Abre bem a jogada aqui na esquerda para o Neto Amaral. Se mexe na frente o PH. Boa bola do Marquinhos Bento para o Neto Amaral. Tentou o calcanhar. Chegou o Donato na marcação. Bola sobrou para o Neto Amaral. Esse é o Luizinho. Cortou mais uma vez. Cortou mal agora o Donato. Sobra ficou com o Marquinhos Bento. Passa errado. Contra-ataque. Lá vem Pedro Oliveira. Agora o Bruninho entrou em impedimento. Pedro inteligentemente prendeu e virou aqui na ponta para o Richard. Bola no Bruninho. Bola ruim para o Bruninho. Proteção do Nilo. Aí o Neto Amaral. O Richard aperta. Está jogando com o Marquinhos Bento. Falta. Falta cometida ali pelo Almir Sota. Falta para o time do Ipatinga. Fazer a cobrança. Vamos chegar a 51. Aí o trabalho de Paranhos. E.H. Paranhos. A vaia da galera. No Mamudão. Aí o zagueiro Nilo. Trabalhando com o Alex Trindade. Arrisca uma subida para o ataque. O zagueiro faz a inversão aqui no Neto Amaral. PH. Mano a mano para cima do Almir. Toca no meio para o Paranhos. Dominou mal. Sobrou mesmo assim para o PH. Ótima cobertura ali do Lula. Bem no lance. Ótima leitura do zagueiro. Camisa 4 do Democrata. Devolve o Anderson. Alemão. Dá uma chicotada aqui. Dá um belíssimo passo para a velocidade do Richard. Grande momento. Cortou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Soltou o goleiro. Pegou largo. E fez a defesa. Espetacular. O Douglas Baldini. O que o Gutinho já fechava para espufar as redes. E para fazer 3 a 0. Espetacular. O poder de reação. O tempo de reação do Douglas Baldini. Para evitar o terceiro gol da equipe de Governador Valadares. Quase, quase. Olha que jogada do Richard. Olha que jogada. Que velocidade que ele impõe pelo lado direito. Faz o corte para dentro. Deixa na saudade a marcação. Finaliza bem. O Douglas Baldini faz uma defesaça. E o tempo de reação depois. Melhor ainda. Segue 2 a 0 para o Democrata. O pessoal está adorando a sua voz Osvaldo. Mas está odiando o rapaz da buzina que está na torcida. Lá vem o Ipatinga de novo pela ponta esquerda. Aí o PH. Parte para cima. Balança. Leva no fundo. Adiantou demais. Conseguiu evitar a saída. Só que atravessou lá do outro lado para o Paranhos. Recebe o suporte ali. Do Ezio. Inverte para o Neto Amaral. Vai terminar o primeiro tempo no Mamudão. 2 a 0, Democrata. PH. Boa bola para o Luizinho. Cruzamento rasqueiro. Olha a chance ali. Da tentativa do Luiz Felipe. Rasga de qualquer maneira. Atira. Donato. Mete a bola pela linha lateral. Era tudo que o Ipatinga precisava. Era um gol agora para voltar para o jogo. E deixar o Democrata com aquele gostinho amargo. Para ir para o vestiário sofrendo um gol no último lance. Exatamente no último lance do primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa. Apontou o centro do campo ali. E o árbitro Murilo Moçom. 2 para o Democrata. 0 para a equipe do Ipatinga. Olha a galera aí. Fazendo a festa. Nas arquibancadas do Mamudão. Em Governador Valadares. Alemão fez o primeiro. Pedro Oliveira fez o segundo. Nós vamos para o intervalo. Já já voltaremos com os melhores momentos. A análise do Gabriel Furno. E muito mais para você. N Esportes. Apaixonados por torcer. Onde é oi? Sim! A análise do Gabriel Furno. O que é isso? 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 de divisão, o Ipatinga não fica na Serie A tem que mudar a postura e tem a seu favor e a gente já viu isso no final do primeiro tempo que muito provavelmente o Democrata vai recuar um pouquinho o seu time, a gente já viu o Democrata jogando com duas linhas de quatro defensivas no finalzinho do primeiro tempo, talvez seja o momento do Ipatinga crescer um pouquinho, avança um pouquinho mais o Luiz Felipe avança um pouquinho mais o Vico que apareceu muito pouco no jogo, o PH também não apareceu muito, tirando aquela jogada em que ele acaba se atrapalhando com o Luiz Felipe logo no início do jogo, faltou um pouquinho de participação deles aí pelo lado do Ipatinga, vamos ver como é que vai ser o segundo tempo porque pra mim deve ter muito mais emoção do que a gente teve no primeiro que já foi muito eletrizante, Rosvaldo É isso, vamos evidentemente esperar pela etapa final, dois para o Democrata, zero para o Ipatinga a gente vai pra mais uma parada daqui a pouco todo o segundo tempo pra você hein, N Esportes apaixonados por torcer no combate à malária a gente precisa se unir unidos pra prevenir use mosquiteiros, telas nas portas e janelas repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa unidos pra tratar em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame o combate à malária acontece com a participação de todos cidadãos, comunidade e governo Ministério da Saúde Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Olá, eu sou Joyce Ardiez gerente de Jovens e Operações Internacionais do Comitê Olímpico do Brasil e você está aqui na N Esportes e você está aqui na N Esportes e você está aqui na N Esportes 16 anos você já pode ajudar a salvar vidas procure um dos postos da ProSang e seja um doador de sangue não deixe pra depois o que você pode fazer agora convide seus amigos vamos ser os doadores do amanhã Gente amiga, gente querida Intervalo de partida 2 para o Democrata 0 para a equipe do Ipatinga Vamos ver a galera aí, meu querido Gabriel Furman Vamos ver a participação do pessoal aqui conosco Mais de 17 mil pessoas acompanhando o intervalo Durante o jogo Tivemos mais de 25 mil pessoas Acompanhando simultaneamente nesse momento 3.100 likes Eu vou primeiro pedir o like da galera Deixa o teu like aí, não é só porque eu mendigo likes por aí Porque eu gosto de like Porque o seu like me deixa feliz Me deixa feliz, deixa o Oswaldo Luiz feliz Deixa o Guilherme nosso produtor e o Renan nosso produtor também felizes Mas o seu like faz com que o YouTube entenda Que as pessoas gostam de ver o Democrata e Ipatinga Gostam de ver o Campeonato Mineiro E recomenda Assim o YouTube recomenda para mais pessoas E mais pessoas podem acompanhar o Campeonato Mineiro Na nossa tela Então você ajuda o seu time E ajuda o campeonato Deixando o seu like Na nossa transmissão Nesse momento 3.100 Eu vou chutar alto, Oswaldo Vamos por 6.000 likes Na partida de hoje 6.000 likes No jogo de hoje Essa é a nossa meta Se rolar essa meta O Renan Oguma vai pagar uma pizza Para nós dois Oguma? Oguma vai pagar uma pizza Nossa, eu já vou escolher o sabor É, se for 5.500 likes O Oguma escolhe o sabor Se for 6.000 A gente escolhe Tá fechado Tá fechado O pessoal tá participando aqui com a gente O Adam Souza tá participando por aqui O Newton Júnior Drummond Oliveira Participando com a gente Caio César participando Leandro Oliveira também falando aqui Para mandar um abraço Para o Davi Para o outro eu não vou falar Porque tem um apelido um pouquinho mais pejorativo O Valber também tá participando aqui com a gente O Bernardo Reis O Dan Soares também tá aqui O Joel da Silva O Joãozinho Leonardo Més mais uma vez Sendo que o Democrata entrou com muita raça Que a Pantera é a cor de raça E por isso tá ganhando E que o Jogando Assim ganharia do Galho e da Raposa também Segundo o Leonardo Més O Celo Júnior também torcendo por aqui O Jurandir Souza Barbosa Mandando parabéns pela transmissão Muito obrigado pelo carinho Breno Damasceno Não tá gostando muito do time do Ipatingo Felipe Soares falando que vai ser 4x0 Por aqui Olha eu tô sentindo falta Oswaldo Cadê os torcedores de Boston De Buffalo De Nova York Manhattan De Miami Califórnia A gente sabe que tem muitos torcedores do Democrata Morando fora do país Não estereotipando Mas a gente sabe que tem muita gente de Governador Valadares Que mora fora do Brasil Tô sentindo falta desse pessoal A gente teve até um participante aqui da Espanha Mas ele torceu pro Ipatinga Viu? Torceu pro Ipatinga Mandou Saludos desde Espanha Para nós outros Muitas graças Um saludo para os tênis A gente vai aguardando aí o início do segundo tempo Voltando a falar um pouquinho do jogo Oswaldo Já vi que vai ter mudança pelo jeito ali na equipe da Ipatinga Viu Oswaldo? Vai entrar Por aí No Ipatinga Com a camisa de número 17 O Alex Matos É Daqui a pouco vem ali o O Alex Número 17 Alex Matos Na equipe Do Ipatinga Alex Matos Número 17 Saindo Vamos ver quem vai subir a plaquinha ali Saiu o Vico Você tinha falado Que o Vico tava muito apagado Muito apagado Quase não tocou na bola no primeiro tempo o Vico Realmente muito apagado O ataque do Ipatinga Depois dos 20 minutos do jogo Praticamente desapareceu A gente viu uma pressão muito grande do Democrata Deve ser um cenário muito diferente Nesse segundo tempo Vem aí então O Alex Matos Ele que vai pra sua terceira partida Com a camisa do Ipatinga Ele que tava no São Joséense Antes também passou pelo Paysandu Jogador das categorias de base do Cruzeiro Alex Matos Entrando aí pro seu terceiro jogo Com a camisa do Ipatinga Tentando mudar o cenário desse ataque Vamos ver principalmente Oswaldo A postura do Ipatinga Nesse segundo tempo Porque se jogar recuado Se esperar o Democrata Vai ser difícil reverter esse resultado E conseguir ficar Na primeira divisão do Campeonato Mineiro Vamos nós Vamos pra etapa final Jogo importante Jogo decisivo E você ligado com o Mosco Aqui na N Sports Aí o momento da união ali Do pessoal da comissão técnica Do técnico Vladimir Araújo As reservas Da equipe Do Democrata Vai tocar na bola Luiz Henrico Luiz Felipe Saída do Ipatinga Ó, eu chamei o pessoal de Massachusetts E desapareceu Boston Framingham Muita gente participando Leandro Lineker Também participando aqui Diretamente de Bridger Pot Todo mundo Agora eu vou gastar o meu sotaque Que é horrível Mas vou gastar o meu inglês aqui Muita gente participando dos Estados Unidos Participando aqui com a gente Mais uma vez Mais de 18 mil pessoas Lembrando Deixa o seu like Estamos em 3.500 Vamos por 6 mil Para mais gente poder acompanhar O Campeonato Mineiro Na tela da N Sports É isso aí Mande sua mensagem aqui Pelo Youtube Pelo chat Da N Sports Para você Participar Comosco Leandro David Giovanni Leomardo Pessoal Do atual Futebol e Arte Mário Lúcio Vaz Diretamente de Shenzhen Na China Olha lá Beleza Daniel Garcia Giliar Matos Direto de Setúbal Em Portugal Aqui o Davi Seixas De Las Vegas Nevada Estados Unidos Também Tem gente no mundo inteiro Olha só O Sun Sports Diretamente da Argentina Também É o mundo inteiro Acompanhando O triangular de rebaixamento Do Campeonato Mineiro Na tela da N Sports É isso aí Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Tudo pronto Mais uma vez A arbitragem Fazendo ali Aquela vistoria Hiller Matos De Portugal Também conosco A pita o árbitro Saída do Ipatinga Vamos para a etapa final Vamos conhecer Quem vai ficar Quem vai permanecer No módulo 1 Na primeira divisão mineira E quem vai para o módulo 2 Por enquanto Está ficando o Democrata Já sai trabalhando o Wender Bola aberta aqui na ponta esquerda Para o Pedro Oliveira Tentou a devolução Para o Wender Tocou na bola ali O Ezio Arremesso lateral Para a equipe do Democrata Cobrança do Wender Aí o Camisa Meia Dúzia Faz o arremesso Para o Gutinho A devolução foi muito forte Ali para o Wender Ganhou no corpo Mas depois Tocou por último na bola Só o arremesso Só o tiro de meta Para o goleirão Douglas Baldini Sai jogando Sai trabalhando Com o zagueiro Nilo Faz o lançamento Buscando o campo de ataque Ali o PH Vem buscar o Luiz Felipe Aí o passe aberto Aqui na ponta direita Aí o Alex Matos Que acabou de entrar Colocou a bola no fundo Para o Paranhos Chegou bem na cobertura Lula Último toque do zagueiro Do Democrata Escanteio Para a equipe do Ipatinga O primeiro Da etapa final Vai para a cobrança Luizinho Daí o Camisa 21 Luizinho Tomando distância Tomando distância Para bater de pé trocado Pé canhoto Aqui na ponta direita A galera Provoca E o Luizinho Vai para os canteios Bola fechadinha Tirou o Gutinho Ajudando ali Na bola parada Defensiva E agora o Pedro Oliveira Deu uma furada Aqui espetacular Está no lucro Está com crédito Cobrança do Ezio Aí o Alex Matos Chega bem o Luanderson Último toque foi Do jogador do Ipatinga Arbitragem Marcando o arremesso lateral Para o Democrata A gente não falou disso No intervalo Oswaldo Mas alguns dados estatísticos Que mostram Como é que foi O primeiro tempo Primeiro tempo de jogo A gente teve 14 finalizações Do Democrata E duas Do Ipatinga As duas do Ipatinga Com a direção do gol Mas 14 do Ipatinga Ao total Sete delas Com direção do gol Três escanteios A um Para a equipe do Democrata Agora saiu o segundo Escanteio do Ipatinga Na partida Por isso que eu digo O Ipatinga precisa De outra postura Tem que reverter o resultado Tem que buscar Pelo menos um empate Para não depender De canetadas De questão jurídica Que a gente não gosta Que não deveria nem fazer parte Do futebol Numa situação como essa Mas não tem jeito Vai ter que fazer Não tem outra opção Terá que ter uma decisão Da Federação Mineira Sobre isso Mas o Ipatinga Tem que ter essa outra postura Tem que partir para cima Não pode deixar o Democrata Comprimir A sua defesa No campo Tem que partir para cima Para tentar empurrar Um pouquinho o Democrata E obviamente Forçar o Democrata A jogar mais defensivamente A gente já viu o Democrata Tentando fechar duas linhas de quatro No final do primeiro tempo Eu imagino que talvez Essa seja a tônica Mudar do 4-3-3 Para o 4-4-2 Quando não tiver a posse de bola Posta de bola aí para o Alemão Capitão do time do Democrata Cobrando a falta No campo defensivo Saindo para o jogo Saindo para o jogo lá Com o Donato Aí recebe o Amir Sota Bola no meio Tentativa Não foi legal agora Do Richard E o Bandeira E o Bandeira está marcando o escanteio Brigou pela bola lá O atacante do Democrata O passe do Bruninho Para o Richard E ele ganhou Na disputa E ganhou o escanteio Vai para a cobrança O Pedro Oliveira Lá pela ponta direita Aí vem bola para a área Abeçada Ficou dentro da partida Do Richard Explodiu ali no Marquinhos Bento Era o terceiro do Democrata Desenhado Desenhado Não fosse a participação Do meio campista Da equipe do Ipatinga Aí o Luiz Augusto Faz o lançamento Mais uma boa Bola metida Lá na ponta direita Pedro Oliveira Balançou Fez o cruzamento Cabeça na bola Alivia ali Tirando de qualquer maneira O Ezio Aí o Alex Matos Bota na frente Na velocidade Aposta a corrida Com o Wender Dá o corte para dentro Segura Chama para jogar O Paranhos Escapa da marcação Aí do Alemão Toca de novo No Alex Matos Leva para dentro Volta a jogada Aí no Marquinhos Bento Subida para o apoio Do zagueiro Nilo Luizinho Bola no fundo Para o PH Proteção do Donato Ela vai embora Pela linha de fundo Só tiro de meta Para a equipe Do Democrata E o interessante É que se o Ipatinga Fizer um gol Eles empatam em tudo Eles empatam Rigorosamente em tudo Ficariam 11 gols Para cada time 5 gols Sofridos De cada time 6 de saldo 3 vitórias 9 pontos Olha que maluquice Exatamente Doideira Porque o que acontece Nesse sentido Agora Como todos os jogos Com patrocinência Foram anulados Então Teoricamente O resultado de 3 a 0 A favor Exatamente em tudo Exatamente Se vocês considerarem Em que os dois jogos Contra o patrocinência 3 a 0 3 a 0 Cada time Fez 6 gols De saldo Contra o patrocinência Vamos apagar O patrocinência Da disputa Vamos imaginar O confronto Entre os dois O primeiro jogo O empatinga 4 a 3 Agora 2 a 0 O democrata Ou seja No confronto Está 6 a 5 Está 6 a 5 a 4 Para o democrata 5 a 4 Para o democrata Se o empatinga Faz um gol 5 a 5 Nesse confronto E aí Meu amigo Cartões Cartões Exatamente Menor número De cartões vermelhos E menor número De cartões amarelos Recebidos na competição É Nesse momento O democrata Tem um amarelo E o empatinga Tomou dois amarelos O Ezio e o Luizinho Vão aí É É ver É contar os cartões Arremesso para o Vender Não dominou bem ali O Gutinho Recuperação Do Ezio Nilo Tenta sair rapidamente Na transição O Luizinho Busca a jogada Partima de 3 Boa bola do Luizinho Para o PH Está passando lá o Neto Luizinho PH Carregou Bateu para o gol Luiz Augusto Espalmou Tirou na sequência Arrascou De qualquer maneira A zaga do democrata Ótima chance Do empatinga Ótima oportunidade Olha que bela jogada Do Luizinho No meio de 4 Achou ali o PH Ele leva para cima Do Donato Bate para o gol Luiz Daniel Rebate para o meio E aí o alemão Chega rasgando De qualquer maneira Mas uma boa chance Criada pelo empatinga Exatamente A gente vê o empatinga Com outra postura Realmente no segundo tempo É a mesma postura Que o empatinga mostrou No início Da primeira etapa Então vamos ver Até quando também Aguenta essa postura O time do empatinga Porque a gente viu Um declínio muito grande Do empatinga no primeiro tempo A gente viu que o time Realmente caiu de rendimento Perdeu muita intensidade A gente não sabe Se isso foi uma questão De desgaste Do próprio empatinga Não só físico Mas também mental De toda a questão Que envolve o jogo Ou se foi uma postura Realmente do empatinga Pensada para tentar Segurar o resultado Contra um democrata Que realmente mostrava Mais intensidade Mostrava mais vontade Jogava um pouquinho Mais em cima Da equipe adversária A gente está vendo ali O jogador saindo de maca Pela equipe Do democrata O Gutinho O Gustavo está saindo De maca por ali Vamos ver se vai ter mexida No time do democrata Que vai vencendo Por 2 a 0 E aí o jogo recomeça Sai trabalhando ali O Marquinhos Bento Ézio Paranhos Volta a jogada Ali para o Nilo Deixa de lado Com o Marquinhos Bento Tem aberto aqui embaixo O Alex Trindade Aí o zagueiro Camisa 3 Já no campo ofensivo Ézio Veja como Baixa bem As linhas de marcação O time do democrata Nilo Aí o Neto Amaral Outra vez no meio Para o Marquinhos Bento Nilo Carregou Tentou Pass por dentro Boa bola Tentativa Era Do Alex Matos Cortou bem a defesa Com o Wender Aí o Alemão Tenta botar a ordem Na casa Faz o lançamento Já buscando A velocidade Lá na ponta direita Do Richard Vem por dentro O Bruninho Richard balançou Trouxe para a canhota Tocou para o Bruninho Saída Perfeita Perfeita Do Douglas Baldini Fechando o espaço Ali Crescendo para cima Do Bruninho Que mesmo assim Finalizou Esse é o lance Do Alex Matos O corte do Wender E aí o contra golpe O Alemão Já ergue a cabeça E já bota o Richard Para correr Mais uma boa jogada No Richard Você está vendo Desde o início Ele parte para cima Do Neto Amaral E aí dá o passo Para a infiltração Do Bruninho Bola bate Ali no goleiro No Douglas Baldini E vai embora E tem substituição Saiu o Alemão Camisinha número 8 Entrando Moroto Moroto Número 19 Aí o Paranhos Boa bola do Paranhos Velocidade do Alex Matos Pintou boa chance Lindo passe Finalização Para o gol Do PH Defesa Do Luiz Augusto Não pegou bem Na bola Não pegou bem Na bola O Luiz Felipe Na verdade Não chutou Não finalizou bem Não pegou com força Mas olha a arrancada Do Alex Matos Olha o bolão Que ele dá lá Olha O Luiz Felipe Foi todo Descoordenado Para bater Todo torto E aí não pegou bem A bola também Veio quicando Veio bastante regular Tanto na defesa Do goleiro Quanto na finalização Entrada do Morotó Na equipe do Democrata Ele que Na verdade Obviamente Ele não se chama Morotó Morotó é um apelido O nome dele é Cidevaldo Pereira Do Santos Morotó Vai para o seu quinto jogo Com a camisa do Democrata Ele já marcou um gol Ele que já passou Pelo futebol árabe Também Lá vai o Richard Pela direita Tocou a bola Aí para o Morotó Arrumou Bateu o pé esquerdo E quase que ele faz Um golaço Para Desabar de alegria Ali A galera da equipe Do Democrata Que lindo lance Vamos ver de novo Usa bem o corpo Sai da marcação Puxa na canhota E busca aqui O ângulo Chute perigosíssimo Aí o Alex Matos Para cima Na marcação Do Wender Levou para dentro Aí foi para o caminho Errado Corte feito Tira de qualquer maneira Lá atrás A defesa Da equipe Do Democrata Eu não sei Na verdade Eu estou procurando Pelo Gutinho Camisa 9 Não sei se houve Uma alteração Aqui O Gutinho Saiu machucado Confesso que O Richard Está em campo Eu estou desconfiado Que o Luan Camisa número 5 Entrou no lugar Do alemão E o Morotó Entrou no lugar Do Gutinho O que faz mais sentido Afinal de contas O Morotó É um centroavante O alemão É um volante Não tiraria Obviamente A gente está vendo Camisa 5 Tem cartão amarelo Na partida também E é exatamente isso Oswaldo Perfeita A sua observação Faz mais sentido Até porque o Morotó É um centroavante Então entra no lugar Do Gutinho Obviamente o alemão Meio campista Sai para a entrada De outro meio campista Mas os dois times Sem os seus capitães Os capitães Originais das equipes Acabaram deixando O campo alemão Do lado Do democrata Jair Somagrão Pelo lado do patinho Aí a cobrança Do Luan Confirmando portanto O Luan Número 5 Vai para a cobrança Da falta No lugar do alemão E o Morotó Entrou no lugar Do Gutinho Bateu mal ali Bateu por baixo O Luan Briga pela bola O Pedro Oliveira Melhor para o Ezio Luizinho Tenta fazer a transição Ali Mas chegou bem Na cobertura O Wender Dá um chutão Para cima O Anderson A bola vai ficando Lá para o domínio Do goleiro Douglas Baldini Está jogando Marquinhos Bento Passe ruim agora Passe muito mal Feito do Luizinho Só lateral Para a equipe Do Ipatinga Do Democrata Lá pelo lado direito Para a cobrança Saiu Almir Sota O Wap Está falando Alguma coisa Ali com os jogadores Autorizado Ao lateral A BCA Para trás O Neto Amaral Alex Trindade Na sobra Mete aqui Para o meio Do campo Vai no lanço Donato Domino com Categoria Do Richard Bruninho Devolução Para o Richard Tira bem o Nilo Ébote fica aqui Com o Luan E engatilhou De pé esquerdo Bateu para o gol Pedro Oliveira Queria a bola Para ele Aqui na meio esquerda O Luan Vinha no embalo E no embalo mesmo Jogou longe Ali na finalização Com a canhota Tiro de meta Já cobrado E agora o lateral Para o Ipatinga Confesso que eu esperava O segundo tempo Um pouquinho mais intenso A gente está vendo Que o jogo está amornando Um pouquinho Está ficando um pouquinho mais morno Mas está um jogo Muito próximo ainda Agora que passa errado Perigoso da equipe do Ipatinga Vem o Democrata Aí o Morotó Vem o Democrata Faz o giro Entrega para a subida Lá do lado direito Do Almir Sota Já foi para a área O camisa 19 O Morotó Cruzamento Na direção Do Richard Bruninho Foi quem cabeceou Antes do Pedro Oliveira Que também chegava No lance Cabeçada perigosa No camisa 10 Ali assustando Ao goleiro Douglas Baldini Vamos ver de novo Muita liberdade Para o cruzamento Ao Bruninho Faz o movimento De cabeça O Douglas Estava na bola É bem verdade Mas Assustou E vem mexida Mais uma Aí no Ipatinga Vem para o jogo Aí o camisa 25 Rafael Lopes Vai sair o Luiz Felipe Confirmando portanto Saída do Luiz Felipe Camisa 9 Aí a entrada Do Rafael Mais uma alteração Aí Do técnico Do técnico Fabiano Brás Olha outra saída Aí do Ipatinga Como aperta a marcação O Democrata Alex recua A bola na direção Do Douglas Baldini Agora ele despacha Aqui para o meio do campo Ganha de cabeça O Wender Luan Tira o Alex Estou sentindo A pancada Ali no ouvido Na orelha O Pedro Oliveira Desistiu do lance Luiz Felipe começou Bem o jogo Foi um dos jogadores Mais incisivos Do Ipatinga No primeiro tempo Principalmente no início Da primeira etapa Quando o Ipatinga Ainda tinha aquele ímpeto Mas depois Assim como o restante Do time Acabou entrando Não declínio Acabou diminuindo Muito a intensidade Entra o Rafael Lopes Aquele que fez Dois gols Em cinco jogos Já pelo Ipatinga Nessa temporada Já chegou a jogar No futebol português Passou pelo Aldax do Rio Pela portuguesa do Rio Também Pelo Porto Vitória Pelo Inter de Minas Passou pelo Atlético Mineiro Nas categorias de base Chegou até a ser promovido Profissional Mas não chegou a atuar Pelo profissional Do Atlético Mineiro Rafael Lopes 25 anos Esperança de gol Do time do Ipatinga Aí o Pedro Oliveira Lindo O lance Deu uma caneta Ali no Alex Cruzamento Para a área Passa por toda A pequena área Não finaliza O Bruninho Também o Richard E aí a bola Vai embora Pela linha lateral O que o hábito Está marcando ali Não consegui entender O que foi que a arbitragem Marcou O Douglas Está cobrando ali Aparentemente Uma Vamos ver Olha a jogada Ah ele marca uma falta Aqui Uma carga Em cima do Neto Amaral Do Richard Aí a jogada Era o Pedro Aqui ó Na primeira trave ali Ele marcou a falta Do Richard Em cima do Neto Amaral Lá vem de novo Cruzamento Bola perigosa Vai chegar no Pedro Oliveira Cruzamento para trás Bruninho Dominou Ficou sem ângulo Bateu em cima Da marcação Do Marquinhos Bento Escanteio Democrata Aumenta a pressão Novamente Acelera Aumenta a intensidade No jogo Tem escanteio Pela ponta esquerda Da Pantera Vamos chegar a 20 Nesta etapa final 2 a 0 Preocupada Assustada A defesa Do Tigre De Patinga Cobrança aqui Na ponta esquerda Do Pedro Oliveira Autorizado Camisa número 11 Da equipe Da casa Autorizado Pedro Oliveira Cruzamento Na primeira trave Cabeçada Cabeçada perigosa Do Neto Amaral Contra o Patrimônio É mais um escanteio Com exceção do gol de pênalti Marcado no primeiro tempo A gente está tendo uma reprise Dos 45 minutos iniciais O Ipatinga começa O segundo tempo Partindo um pouquinho mais para cima Sendo mais incisivo Mostrando outra postura Mas desde os 17 minutos Mais ou menos É o Democrata Quem comanda as ações ofensivas Do jogo Mesmo já vencendo por 2 a 0 Mais um escanteio para o Democrata Mais uma oportunidade De colocar a bola na área Com Pedro Oliveira Sempre ele O homem das bolas paradas Autorizado ali pelo árbitro Está colocando a mão no ouvido ali Checagem do VAR Será que tem alguma checagem? Provavelmente sim Tudo checado Tudo certo Vai para o escanteio Pedro Oliveira 21 Praticamente no mesmo lugar A cabeçada Do Luan Bola para a linha de fundo Só tiro de meta Para o goleiro Douglas Baldini Democrata vai vencendo 2 a 0 Vai permanecendo No módulo 1 Do campeonato mineiro Vai rebaixando E patinga Aí Luan Divide bem com ele Ganha a jogada Paranhos Leva lá para a ponta esquerda Faz o passe no PH Volta no Paranhos Recebe o apoio ali Do Marquinhos Bento Bruninho na marcação Olha que bola do Marquinhos Bento ali Tirou de qualquer maneira O Douglas Baldini Estava saindo Quase que um lançamento Sem querer Lá na ponta esquerda Para o PH Mas é só lateral Para o time do Democrata Fazer a cobrança Sem pressa Sem nenhuma pressa E a galera ligada Com a gente Aí Gabi Muita gente participando Da nossa transmissão Mais uma vez O Cristiano está perguntando Que horas Começa o segundo tempo Porque realmente Parece que para o Ipatinga Nesse momento Não começou tanto Porque o Ipatinga Está realmente Com uma intensidade muito baixa Para um time que precisa Buscar o resultado Como eu falei No início da transmissão Nesse segundo tempo Precisa de uma mudança De postura O Ipatinga Eudes Bragança Participando por aqui O Bernard Assis Diretamente Aqui Na nossa transmissão Marcos Correa Também participando Carlos Souza Kaline Carvalho Um abraço para o Nicolas Acompanhando a gente Diretamente de Guarujá No litoral de São Paulo Cidade muito gostosa Diretamente lá do Tom Beach Também Onde ele joga um beat tênis Falou que para mim Que é o Jorginho Do beat tênis ele Que isso É, ele se chama de Jorgipe Que isso Segura A onda Lá vem o Paranhos Lá vem o Ipatinga Boa bola aberta Para o Alex Matos Dobrou a marcação Para cima dele No Anderson Disputo o lance Alex ganha a jogada Balança Vendor Vendor tem na cobertura Bem postado ali Tira mais uma O lateral esquerdo Do time do Democrata É arremesso lateral Aqui com o Ezio Cobrança curtinha Para o Alex Matos Aí o Alex Foi para o chão Arrasta a jogada Vendor Não dá para encaixar Um contra-ataque Porque só tem o Morotó Aqui na esquerda Aí o Morotó Na jogada Para cima do Alex Bom lance Cruzamento Espalmou ali O goleiro Douglas Baldini Tirou de qualquer maneira O Nilo Sobra no Richard Bate para o gol Tentativa ali Do Almir Só a tazaga Afastou de novo Pressão do Democrata Almir Bola muito fechada Mas assim mesmo O Richard Tira o cruzamento Morotó de cabeça Gol Do Democrata Morotó O centroavante No lugar certo Na hora certa Uma jogada Aparentemente Que estava perdida Valeu a persistência Valeu o esforço E o cruzamento Na medida Do Richard Eu achei a bola Do Almir Sota Muito comprida Não tem bola Perdida Para o Richard Ele tira o cruzamento O Morotó Livre de cabeça É aquela bola Que todo O centroavante Sonha Só escorou Só cumprimentou Cabeça na bola Movimento correto De cima Para baixo Bola No barbante E a Pantera Olha a Pantera Olha a Pantera A Pantera Veste a 19 Morotó Deixa a gente Amiga Gente querida De governador Valadares Muito Muito Mas muito Mas muito Feliz É o gol Praticamente Que sela A permanência Do Democrata Na primeira divisão 3 a 0 Gabriel Furman Valeu o esforço Do Richard Para pegar essa bola Realmente você Teve uma ótima leitura Oswaldo O passe foi muito Comprido E aí ele tem que Buscar essa bola Quase na linha de fundo Mas faz um cruzamento Belíssimo E aí é uma jogada Muito típica Do futebol brasileiro Direto do futebol mundial O Ezio não consegue Acompanhar O Morotó E aí é uma falha Que a gente já viu Acontecer muitas vezes Com os laterais Os laterais Tem muita dificuldade Nessa bola Que vem atrás deles Nos cruzamentos Eles não tem uma leitura Muito boa É normal Não é só o Ezio São vários laterais Que tem essa dificuldade No futebol brasileiro Até na primeira divisão Do campeonato brasileiro A gente vê esse tipo de gol Acontecendo muitas vezes Cruzamento Nas costas do lateral Trás do lateral Geralmente dá uma vantagem Muito grande Para o atacante E aí um gol merecido Do Morotó Porque entrou muito bem Nesse segundo tempo O Morotó Entra bem Prende a bola No campo de ataque Usa a força física Já tinha tido uma finalização Muito boa ali Da entrada da área E a bola passou perto E agora de cabeça Ele coloca na rede Morotó Quem sabe Colocando aí Cravando o Democrata Na primeira divisão Do campeonato mineiro 26 minutos e meio Agora o cenário É o seguinte O Ipatinga Tem que fazer Dois gols Para definir tudo Nos cartões É aquilo que a gente É aquilo que a gente ilustrou É como um confronto direto Tirando o patrocinense Da briga O patrocinense Desistiu do campeonato Os dois times Ganharam Né Por 3 a 0 As duas partidas De acordo com O ofício da Federação Mineira No confronto direto Tá 6 a 4 Para o Democrata Primeiro jogo Foi 4 a 3 Lá em Ipatinga Tá 6 a 4 Para o Democrata Portanto Ipatinga tem que Fazer dois agora E aí Eles vão empatar Em tudo Pontos Vitórias Gols pró Gols contra Saldo E os cartões amarelos É que vão definir Daqui a pouco Tem mais uma mexida Aí Daqui a pouco Vem o Thiago André No time do Democrata Aí o camisa Número 20 Saindo o Pedro Oliveira Esgotado Fisicamente Né Entrando aí O camisa Número 20 O Thiago André Sobrança do Luizinho Bola direto Para a linha de fundo Tiro de meta Para a equipe Do Democrata Canta Canta A plenos pulmões A torcida Na Pantera E aquela zoação Né Porque é o clássico Do leste de Minas Né A Rerê O Tigre Vai jogar Série B É a segunda divisão É o módulo 2 Do Campeonato Mineiro Né Para você que está Acompanhando com a gente Aqui na N Esportes O Campeonato Mineiro Desde o início Vinte e oito minutos E meio Canta 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 alto Canta forte A torcida do Democrata Tem um princípio de confusão Ali no banco Ali no banco Pessoal da comissão técnica Do Democrata Conversa ali Orienta o time Vai para a cobrança O Hésio Aí o arremesso do Hésio Passa pelo Leanderson Proteção ali do Donato Para a saída do goleiro Luiz Augusto Agora cá para nós Cá entre nós Agora o hábito vai dar cartão Amarelo ali Uma bobagem também Né Do Rafael Lopes É tudo que o goleiro Tudo que o Luiz Augusto queria Era tomar uma trombada Aí ele fica aí Mais um minutinho Falta de malícia Falta de né De leitura do Rafael O goleiro pegou a bola Para que esse tranco aí Toma amarelo O Rafael Lopes E o Luiz Augusto Ficará Preciosíssimos segundos Em campo No gramado Agora já está de pé E o relógio vai bater Nos 30 minutos A se levar em consideração Por hoje Mais uma mexida aí No Democrata Entrando o camisa Número 18 O Jorge Pedra Saindo O Richard Troca portanto Os três jogadores Do ataque ali O Vladimir Araújo Gol Do Democrata Tiago André É goleada Numa mudão Explosão Da torcida Na Pantera Tiago André Camisa número 20 Uma jogada Que começa De forma Despretenciosa O Tiago André Finaliza A defesa Do Ipatinga Completamente Desarrumada Ele atravessa O campo Veja de novo A reposição Do Luiz Augusto Cadê A defesa Do Ipatinga Vai você Vou eu Quem vai Não vai ninguém Vai o Tiago André Bate cruzado E bota No Barbante Faz o quarto gol Tiago André Deixa essa galera E a gente Amiga Gente querida De Valadares Muito 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 feliz E na primeira divisão 4 a 0 Gabriel Furman É festa Em Governador Valadares É festa Em Massachusetts É festa Na Flórida É festa Em Nova York É festa Em Buffalo É festa Em Manhattan É festa Em muitos lugares Do mundo Com a torcida Do Democrata De Governador Valadares O primeiro gol Do Thiago André Com a camisa Do Democrata Um vacilo Da defesa Do Ipatinga Eu esperava Um outro Ipatinga Nesse segundo tempo Até pra dar uma emoção A mais no jogo A gente vai ter duas substituições Agora Na equipe do Ipatinga Entrada por ali Do Rainan E também pelo jeito Do Wesley Hudson Se eu não estiver enganado Por ali Mas eu esperava Outro Ipatinga Nesse segundo tempo Era um time que precisava Do resultado Precisava buscar o jogo E a gente não viu isso A gente viu na verdade Um repeteco Do que foi a primeira etapa O Ipatinga inicia O segundo tempo Mostrando Uma potencial Outra postura Tentando partir pra cima Encontrando espaços Mas com 15, 16 minutos O time tava morto O time acabou Como foi na primeira etapa Acabou sendo comprimido No seu campo defensivo Deu todo o espaço Pra equipe do Democrata E aí o Democrata Simplesmente matou o jogo Com uma facilidade tremenda No segundo tempo Faz 4x0 E vai garantindo A sua manutenção Na primeira divisão Tem tudo Tudo pra ficar na primeira divisão A Pantera Cor de raça No jogo de hoje Falta pouco pra acabar 4x0 É um placar Muito confortável 4x0 Para o Democrata Para o Democrata O Ipatinga agora Meu amigo Precisa De um verdadeiro Não gosto da palavra Milagre no futebol Mas de uma De um Uma verdadeira Transformação No campo de jogo Uma verdadeira Façanha É a palavra Que eu gostaria de encontrar Saiu o número 8 Paranhos Entrou o número 23 Wesley Woodson Daqui a pouco Nós vamos conferir O outro Que também entrou Ali O camisa Número 20 O Rainan Wesley Woodson Número 23 Olha a bola Metida ali Na tentativa Do Neto Amaral Sobrou lá Na ponta esquerda Pro Rafael Lopes Vem cruzamento Passa por todo mundo Alex Matos Pega Neto Amaral Tentou definir Neto Amaral De lateral esquerda Virou centroavante Saiu o Marquinhos Bento Entrou o Rainan Rainan Aí confirmando Pra você O Marquinhos Bento Saindo Portanto Entrada Era o Rainan Número 20 Wesley Woodson 23 No lugar Do Paranhos E assim O técnico Fabiano Brás Faz as últimas Mexidas Ainda tem mais Duas Pra fazer Ainda tem mais Uma Pra fazer O Vladimir Araújo Colocou o Luan No lugar Do Alemão Tiago André No lugar Do Pedro Oliveira O Jorge Pedra No lugar Do Richard De Morotó No lugar Do Gutinho Detalhe Os gols No segundo tempo De dois jogadores Que saíram do banco O Morotó E o Thiago André É falta Pro time Do Democrata Cobrar Quase perto da linha Que divide o campo Cobrança aí Do Lula Lá pra frente Tira o Écio Aí o Alex Marcos Luanderson Wender Luanderson É como essa jogada Aí com o Donato A galera Já não se aguenta E grita Olé Enlouquecida A torcida De Governador Baladares Enlouquecida A torcida Da Pantera Cor de Raça Porta de cabeça Nilo Recuperação Do Luan Wender Vai pra área Bruninho Vai pra área O Thiago André O Wender tentou Cruzamento A bola bateu Ali na marcação Sobrou pra ele Faz um giro Toca no Luan Luanderson Luan Lula Donato Arrancada Do Almir Sota Corsida Pede mais um Almir Puxa pra Canhota Abre ângulo Pro chute Bate sobre o gol 36 e meio 4 a 0 O Democrata É É goleada É permanência Na primeira divisão Neste momento Com uma goleada Absolutamente Irretocável Do time de Governador Baladares Aí toca de cabeça Luanderson Alex Matos Aí o Rairan Luizinho Wesley Hudson Limpa bem o lance Boa bola aberta Aqui pro Alex Matos Mano a mano Pra cima Do Wender Tentou o passe No meio Corte feito Chutou pra cima Ali o Thiago André Quase que a bola Saiu do estádio E agora a falta Cometida ali Pelo Jorge Pedra Em cima Do Luizinho E olha O nosso chat Aqui não Para Oswaldo Nosso chat Não para Mais de 23 mil Pessoas Acompanhando Conosco A nossa Transmissão E o nosso chat Tá até impossível De ler Oswaldo Eu não consigo Nem ler O chat De tanta Mensagem 4.300 likes Então eu vou pedir O seu like Se você ainda não Deixou o like Na transmissão Deixa o seu like Não só porque você Me deixa feliz Deixa o Oswaldo Feliz Deixa o Renan Alguma feliz Deixa o Guilherme Gonzaga feliz Mas você deixa feliz Também Quem quer acompanhar O Campeonato Mineiro Por quê? Porque o YouTube Entende que o nosso vídeo É legal Entende que mais pessoas Querem acompanhar O Campeonato Mineiro E obviamente Recomenda o vídeo Para mais pessoas Então você ajuda O seu time Ajuda o Campeonato Mineiro Tudo isso Um simples ato De clicar nesse joinha Aqui Clicar no like É só clicar no like Clica aí É facinho Facinho Clica Vai Só clica no like Que você ajuda a gente Ajuda o Campeonato Mineiro E ajuda o seu time Tentativa ali Do Ipatinga Cruzamento Passou Passou por todo mundo Pelo Rafael Pelo Alex Matos Foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Apenas para o goleiro Luiz Augusto Na boa jogada Lá do esquerdo Vou aproveitar agora Esse tiro de meta Para tentar ler Algumas mensagens O Carlo Mattini Diretamente da Itália Falando que está adorando A transmissão Grazie mille Grazie mille Carlo Mattini Também o Magno Snoke Também participando aqui Com a gente Falando que A Páscoa foi Ontem Mas o chocolate Foi entregue hoje Realmente goleada Da equipe do Democrata A piada vai acabar Fazendo parte O Cléber Felipe Aqui reclamando Também da equipe Do Ipatinga Aqui torcida do Democrata Diretamente dos Estados Unidos O Pedrinho Falando para mandar um salve Para a galera Em Coimbra Portugal Também acompanhando o jogo O Thiago Oliveira O Thiago Oliveira Diretamente da Austrália Acompanhando a equipe do Democrata Sair lá na lateral esquerda Quem está ligado Com a gente também Com a gente também A galera da redação Do site Futebol Interior Acompanhando o placar O placar ao vivo Fazendo o placar ao vivo Com a nossa transmissão Que honra Obrigado a toda a galera Do site Futebol Interior O placar mais completo Do futebol brasileiro Todo mundo se liga No placar Do futebol interior Um abraço Para o Kim Beluco Um abraço Para o querido Elcio Paiola É gente amiga Gente querida O Kim Beluco Elcio Paiola E toda a galera Do futebol interior Ligada com a gente Obrigado pelo carinho Obrigadíssimo Pelo privilégio E pela confiança Aqui no nosso trabalho Na N Esportes Bola para o Rafael Lopes Ali Arrumou na entrada Da área Ajeitou Rolou de lado A tentativa é do PH Bateu para o gol Bateu para fora Ela foi embora Pela linha de fundo 40 e meio Finalzinho de partida 4 a 0 Para a Pantera Um abraço Para toda a galera Que está assistindo A gente aí Nos Estados Unidos Obrigado Obrigado Muito Para nós Arremesso lateral Para o Vendor 41 Gratissitante Gratissimile Galera na Itália Com a gente Que coisa linda Obrigado gente Pelo carinho A N Esportes Nós somos apaixonados Por torcer Olha o Morotô aí Fazendo a jogada Ali Cheio de marra Jorge Pedra Arrumou o corpo Para bater Deu passe forte No fundo Corra atrás dela O Almir Sota Segue na marcação Ali O Neto Amaral Também O PH Bola volta No Anderson Quase 24 mil Pessoas assistindo 5 mil likes Na nossa transmissão Falta 1 mil Para a gente ganhar uma pizza Deixa aí o seu like Ajuda a gente A ganhar uma pizza Olha o Almir Faz a jogada Acabou se atrapalhando O Bruninho Bate para o gol Está impedido Está impedido O Bruninho Mas o Bandeira Fez o certo Esperou a definição Da jogada É mais ou menos Mais ou menos Porque o impedimento Era muito claro Você deixar o lance Seguir É para o impedimento Que é duvidoso Mas vai que Vamos ver Mais uma vez Esse desvio Do zagueiro Não anula A jogada Tá Acho que talvez Por isso O Bandeirinha Tenha segurado Um pouquinho Para entender Se esse desvio Do zagueiro Foi intencional Foi um erro técnico Mas não foi É uma bola Que ela já está Direcionada para lá Não acaba anulando É um dos piores lances Que a gente tem Para jogar no futebol Porque tem que jogar Se há um erro técnico Do zagueiro A intenção A direção Da bola É um lance complicado É isso que o VAR Deve estar checando Eu vou fazer Minha meia culpa Eu acho que o Bandeira acertou No primeiro momento Eu achei que o Pass Tinha ido direto Por isso que eu falei Que o impedimento É claro Mas realmente tem o desvio Para mim Esse desvio Não anula a jogada Mas tem que analisar Se há um erro técnico Do zagueiro Se ele tenta dominar a bola Qual é a direção Que a bola estava tomando É um dos piores lances Para serem julgados Em relação a impedimento É disparado Um dos piores lances Porque é importante A gente passar Para o nosso Para o nosso telespectador Para a nossa telespectadora Se o jogador Do Ipatinga Tentou jogar E errou O toque Aí ele habilita Ele dá a condição Para o Bruninho E fazer o gol E aí Segundo a arbitragem Não foi isso Que aconteceu A bola realmente Bateu no jogador Do Ipatinga Por isso o Bruninho Estava em posição De impedimento 43 e meio O Democrata Permanece No módulo 1 Do Campeonato Mineiro Aí o passe do Hésio Rafael Lopes Limpou no pé direito Bateu Forte Gol Gol Do Ipatinga Rafael Lopes Um belo Gol do Camisa 25 Jogada individual Sai da marcação Do Jorge Pedra Limpa Bate uma bola Forte Rasteira Bem colocada Ela bate na trava esquerda Vai para o barbante Rafael Lopes Estou Ipatinga Deixa a gente Amiga Gente querida Do Vale do Aço Digamos Com Uma pontinha De confiança Ainda São necessários Mais dois gols Será que tem tempo Para isso? Futebol A gente já viu De tudo um pouco Gabriel Furman Exatamente E mais um gol Para deixar tudo Em dúvida Em relação a canetadas A questão jurídica Do campeonato Que é triste Mais uma vez A gente repete O que o Patrocinense Fez de abandonar o campeonato Prejudicou as equipes E prejudicou o andamento Do campeonato Prejudicou a disputa Desportiva Do campeonato Deixou o campeonato Realmente muito feio De ser disputado E também de ser decidido O gol pelo jeito Está sendo checado Mas golaço Do Rafael Lopes Se for confirmado Será o terceiro Dele com a camisa Do Ipatinga Dando aí uma sobrevida Para o Ipatinga No jogo Ele que como eu falei Já passou por Portuguesa Do Rio de Janeiro Passou pelo Aldax Inter de Minas Jogou nas categorias De bases do Atlético Mineiro E também jogou No futebol português Rafael Lopes aí Por enquanto Seis jogos E dois gols Se esse gol For confirmado Seis jogos E três gols Para ele Com a camisa Do Ipatinga Se eu entendi bem A sinalização Do árbitro Ele está Analisando Alguma posição Ali Nessa jogada É a posição Provavelmente Do Rafael Uma hora De receber A bola Provavelmente Seja isso Segue ali A checagem Mais dez minutos Vamos até Cinquenta e cinco Valeu Valeu 4 a 1 Saída Do Morotó Saída Do Democrata Rafael Lopes Desconta Dez minutos Ainda Já estamos Com um e meio Além dos Quarenta e cinco Então temos Oito e meio Pela frente Talvez ele até Cresça um pouquinho Mais por causa Dessa parada Do VAR E realmente A posição do Rafael Era complicada Ele está praticamente Na mesma linha Do zagueiro Na hora Que o passo Sai Mas ele volta Recebe essa bola Coloca na rede 4 a 1 Tem jogo ainda Oswaldo Por mais que o Ipatinga Tenha feito o segundo tempo Muito ruim O segundo tempo do Ipatinga Não é merecedor De um resultado melhor Mas tem dez minutos Para tentar mudar O cenário Vamos ver o que acontece Nesses aí Pouco mais de sete minutos Que a gente ainda tem Para jogar Vai para o chão Lá O Morotó Na disputa Com o Alex Trindade Fica fora do campo Centro avante Vamos rever o lance É um arremesso lateral Olha lá o Morotó Morotó está puxando O calção do zagueiro É do Alex Trindade Está puxando o calção do zagueiro Por ali Ele é uma disputa Realmente Morotó é esse tipo de atacante Ele tem muita força física Ele joga bastante No corpo do adversário É a característica dele Aliás é um atacante Que eu acho brilhante Para jogar por exemplo A série D do campeonato brasileiro A gente tem que entender Que cada campeonato Tem uma particularidade É diferente de ser jogado É difícil demais jogar a série D É difícil demais jogar a série C Mas são campeonatos diferentes Em que você tem que atuar De uma maneira diferente Para conseguir os resultados A série D é um campeonato Muito físico É um campeonato que pede Força física Morotó é um bom jogador Para disputar uma série D Aí o Nilo Tome lançamento para a área Tira mal ali o Vender Completa de qualquer maneira O Thiago André Chuta a bola para a arquibancada Arremesso lateral ali Do camisão número 2 O Ezio Ele E o Alex Matos Chega bem no desarme Thiago André Tira mais uma Dá um chutão Lá para a frente Parece o Morotó Visivelmente sem condições Nesse momento Aí o Leanderson Toca de cabeça Neto Amaral Bola fica na ponta esquerda Lá com o PH Luizinho Tira mais uma Rasga de qualquer maneira Lá dá o pedra Ó o Morotó O último pique Alex Trindade Muito mais inteiro Fisicamente Escorou de cabeça ali Para a saída Do Douglas Baldini Últimas mensagens Que a gente lê por aqui O Renato Cândido Diretamente de Riverside New Jersey Torcendo para o Democrata Érica Sampaio Torcendo aqui também O Toninho Participando aqui com a gente Manuel Menezes Também participando Célio Júnior James Santana Jota Costa Também participando Manuel Oliveira Muita gente Vem e patinga Quem sabe numa sobrevida Nesse finalzinho de jogo Mas quem tem agora O contra-ataque É o Democrata E aí o Alex Trindade Faz bem o corte Entrega a jogada Para o Wesley Alex Matos Corta para dentro Toca no Luizinho Boa antecipação Tirando mais uma lá atrás O Lula Abitragem Pegou falta ali Do Morotó Aí o trabalho Do Neto Amaral Deixa de lado Com o Rayan Disparou Para o gol Amortece Faz tranquila Intervenção O goleiro Luiz Augusto Vamos chegar A 50 Vão faltar 5 Para o Democrata Para consolidar A permanência Na primeira divisão No módulo 1 Do Campeonato Mineiro A Pantera Cor de Raça E aí a reposição Do goleiro Luiz Augusto A gente vai terminando A transmissão Com 5.400 likes Ainda tem 5 minutos No relógio Ou talvez um pouquinho mais Para você ajudar A gente a bater 6.000 likes Na nossa transmissão E ganhar a nossa pizza Ajuda aí galera Dê uma força aí O Arthur da Pensilvânia Está ajudando aqui O pessoal do Rio Grande do Norte Também está ajudando por aqui Todo mundo vai ajudando a gente Porque tem jogo ainda Enquanto tem bambu A gente sabe o ditado Enquanto tem bambu Tem flecha E tem chance ainda Do Ipatinga Buscar o resultado Faltam 5 minutinhos ainda Tentativa do Ezio Bom toque no meio Luizinho deixadinho Alex Matos Bateu para o gol Bateu com perigo A bola encobriu Ao Luiz Augusto Encobriu a baliza Foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Para o Democrata É claro É óbvio Que o Luiz Não tem a menor pressa Você está revendo aí O chute do Alex E ela foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Para a equipe Do Democrata Galera continua Com a gente Alain Oliveira Pedro Souza De Massachusetts A Yasmin Está dizendo Arerê O Ipatinga Vai jogar Série B Luanderson Consertou O meio campo O time do Ipatinga É fraco Segundo o Fabrício Vou responder Uma aqui Oswaldinho O Hermerson Oliveira Perguntou se eu gosto De NFL Eu sou um torcedor Ferreira do Pittsburgh Steelers Realmente gosto muito Do Pittsburgh Steelers Sofro muito infelizmente Mas as coisas vão melhorar Ótima narração Transmissão excelente Obrigado ao Pedro Bragato E a galera feliz Portuguesa Portuguesa Maravilha Renan Já pode pedir aí Renan Oguma Meia Quatro queijos Meia portuguesa Querido Renan Oguma Nosso produtor É o regulamento Da N Sports Batemos o número de likes Programado Estimado Projetado O coordenador da transmissão Paga a pizza Tá no regulamento E não tem canetada Né Gabi Sem canetada Sem canetada Ninguém aqui desiste Ninguém abandona o bar Não De jeito nenhum Aí o Thiago André Vai levando a bola ali Pra beirada do campo Rayan vai com ele Thiago inteligentemente Segura Toca atrás No Luan 53 Aí o Luan Anderson E agora o time do Democrata Vai cozinhando o jogo Vai trabalhando com o relógio Vai queimando o relógio Fazendo aquela gestão De relógio Como a gente fala Que é muito importante no jogo Vai cozinhando Vai mantendo o jogo Num ritmo morno Tem que acelerar Nesses minutos finais A equipe do Ipatinga Mas o jogo parece decidido Só que Nunca está decidido Enquanto a bola ainda está rolando Embora o Ipatinga Não tenha feito um bom segundo tempo Aí o Alex Matos Tentativa Corte feito pelo Luan 4x1 pro Democrata O Democrata vai ficando Na primeira divisão Rayan Faz o levantamento Sobra lá na esquerda Neto Amaral Uma pumba de pé esquerdo Pegou de primeira Jogou sobre o gol 54 Vai terminar o jogo No Mamudão Vai terminar o campeonato mineiro Com a permanência do Democrata Na primeira divisão No módulo 1 Com o rebaixamento do Ipatinga Pro módulo 2 Últimos instantes Defendeu Bota pra frente Tira Lula Rebote de Luizinho Luta muito O time do Vale do Aço É guerreiro também o Democrata Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo O clube O simpático e querido Tigre Do Vale do Aço Vai disputar o módulo 2 Olha a festa da galera Olha a festa da torcida No Mamudão Gabriel Furman Foi um jogo todo do Democrata Essa é a grande verdade Os dois tempos foram muito parecidos A gente está vendo aí A emoção dos jogadores Com essa manutenção da equipe Na primeira divisão Muito importante Pensando no ano de 2025 Também Mas o Democrata jogou muito hoje O Democrata realmente Atropelou o Ipatinga no jogo de hoje Os dois tempos foram muito parecidos Com posturas muito parecidas E dinâmicas muito similares também O Ipatinga começa tanto o primeiro como o segundo tempo Tentando impor um pouco de velocidade Impor um pouquinho mais de ritmo ofensivo Mas não consegue sustentar isso Por mais de 15 minutos Na primeira etapa O pênalti convertido pelo Alemão Coloca a equipe do Democrata na frente Já muda um pouco a dinâmica do jogo E aí o Democrata vai empurrando o Ipatinga Para o campo defensivo Compactando o Ipatinga no campo de defesa Marcando pressão E dominando as ações ofensivas Para marcar o segundo gol também Por ali Gol que foi marcado Pelo Pedro Oliveira O Pedro Oliveira fazendo aquele belo corte Para finalizar Depois o Morotó No segundo tempo Que teve exatamente a mesma dinâmica O Ipatinga começa tentando pressionar Tem uma finalização Duas finalizações Um escanteio E de repente morre O Ipatinga simplesmente desaparece da partida Fica no campo defensivo Acaba sendo engolido pela intensidade Da equipe do Democrata O Morotó faz o segundo gol E o Thiago André Aliás faz o terceiro gol E o Thiago André Finaliza o placar Garantindo 4 a 0 Naquele momento o Rafael Lopes No finalzinho do jogo Encontra uma boa bola Para colocar a equipe do Ipatinga De volta na partida Mas já não tinha mais tempo E eu acho que não tinha nem força Mais o Ipatinga Para buscar Essa é a grande verdade A gente vê que depois Dos 15, 20 minutos Das duas etapas O Ipatinga não tinha mais forças Para enfrentar A equipe do Democrata O Democrata venceu Esse jogo na intensidade No ímpeto Porque realmente Foi melhor que o Ipatinga Na noite de hoje Mereceu ficar com a vaga Na primeira divisão Independente de qualquer resultado Do Patrocinense Agora com esse resultado de 4 a 1 Tanto faz Que foi decidido Em relação ao Patrocinense Porque o resultado Garante a equipe do Democrata Na primeira divisão Do Campeonato Mineiro Vocês estão acompanhando agora Os melhores momentos E eles vão mostrar Mais ou menos isso Que eu estou contando para vocês A gente já viu o gol de pênalti Do Alemão Agora golaço Golaço marcado por ali Do Pedro Oliveira Bela jogada Ele recebe essa bola Ali do lado esquerdo Faz o corte E bota a bola Na rede Só uma observação aqui A gente está mostrando aqui Nos marcadores dos gols Só uma correção aqui Pedir para o nosso pessoal Não foi o Richard Que marcou o segundo gol Foi o Pedro Oliveira Número 11 Aliás o Pedro Oliveira Jogou muito Aliás jogou demais Jogou demais O Richard também Jogou para caramba Jogou muita bola Quase Quase Passou perto agora Não 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 Jogou muito Passou perto Mas jogou muito O time todo do Democrata De modo geral Jogou muito bem Mas principalmente O Pedro Oliveira Comandou o time No primeiro tempo O Pedro Oliveira Tem um ritmo diferente Tem um toque de bola Mais refinado E isso fez com que ele Comandasse a equipe Na primeira etapa No segundo tempo Ele sai Entre o Morotó Que começa a comandar o ataque Sustentando a posse de bola No ataque A gente está vendo mais uma vez O belo gol do Pedro Oliveira O corte para dentro E aí esse toque No cantinho Realmente é fatal Do Pedro Oliveira Para marcar o gol Belo passo também Do Gutinho para ele O Gustavo Servindo o Pedro Oliveira No segundo tempo Ele sai Mas a entrada do Morotó Mantém o time Jogando bem E jogando de uma forma Um pouco diferente Enquanto o Pedro Oliveira Trabalhava mais pelos lados Do campo Conduzindo mais a bola O papel do Morotó Era prender a zaga Do Ipatinga No campo defensivo Ele tem essa força física Ele tem essa característica E se posicionar Agora a gente vai ver Que ele vai ganhar Do Ezio por ali Com uma certa facilidade É um lance muito típico Do futebol brasileiro O lateral tem muita dificuldade De cobrir esse cruzamento Na segunda trave E aí a comemoração Da plantera Ali meio se arrastando Não foi tão andando assim Parecia que estava com Quem acompanha Quem tem pastores alemães Desplasia Quando começa a cair Um pouquinho o quadril Do pastor Mas estava lá a Pantera Do Morotó Para homenagear a equipe A Pantera Cor de raça Que hoje teve muita raça E muita intensidade O gol do Thiago André É o quarto gol da equipe Lindo lançamento também Do Luiz Augusto Para frente Encontra um vacilo absurdo Da zaga do Ipatinga São três zagueiros E ninguém vai na bola Deixa limpa, limpa, limpa Para o Thiago André Fazer o quarto gol E aí aquela noite dos sonhos Do torcedor democrata Porque o time realmente jogou muito Dominou, não sofreu No começo do jogo Talvez tenha sofrido um pouquinho Talvez surpreendido Pelo ímpeto do Ipatinga No começo do jogo Mas depois realmente Sofreu muito pouco Quase que o Ipatinga Não conseguiu criar Principalmente na segunda etapa Esse gol do Rafael Lopes É um achado É quase que uma anomalia Em relação ao jogo Porque o Ipatinga Realmente não apareceu No segundo tempo Já não tinha mais muita coisa Que pudesse ser feita A favor da equipe do Ipatinga Que tem muita história Que já ficou lá em cima Já esteve aqui Na elite E agora vai jogar A segunda divisão Do campeonato mineiro Ipatinga Que tem uma série D pela frente Exatamente Disputou uma elite De campeonato brasileiro O Ipatinga Nos anos 2000 Tinha um time Muito qualificado Era uma equipe Difícil de ser batida Quando jogava Lá no Ipatingão No Val do Aço Lá no meio dos anos 2000 Exatamente Realmente uma época Muito gloriosa Do Ipatinga Que tem uma história Muito linda Tem uma série D pela frente O Democrata desistiu Da série D Falou que não vai ter recursos Para disputar a série D Mas fica na primeira divisão Do campeonato mineiro Tem todo um 2025 Pela frente É muita festa É muita alegria É comemoração Olha aí esse momento agora De fé Oração ali Jogadores E torcedores Muita gente já invadiu o campo E aí fazendo ali Uma Uma roda de oração No círculo central Aí misturando Jogadores e torcedores Todo mundo misturado Aí nesse meio Tem jogador aí Já sem camisa Tem torcedor Que entrou ali Imagem bonita Também Da emoção Da fé também Dos jogadores Independente da religião A fé é importante Nesse momento Independente de qual seja A religião Eles demonstram ali Que acreditaram Não só Em si mesmo Acreditaram que era possível E tinha uma força ali Vinda das arquibancadas Também Pra ajudar a equipe A ficar na primeira divisão Do Campeonato Mineiro Era o objetivo A gente viu Por aí Que o Vladimir Araújo Falou antes do jogo Alguém vai ficar Na primeira divisão Tomara que seja o Democrata E foi É isso aí O Vladimir Araújo Tá ali Esse que tá de costas Segurando um chapéuzinho Na mão É o zagueiro Rafael Caldeira Muito emocionado Abraçando ali Uma pessoa O alemão O capitão Do time Apontando alguma coisa Ali pro Rafael Caldeira Eles se abraçam Momento de grande emoção Ali Aplausos O Rafael Provavelmente Deve ter passado Por algum drama Alguma situação Pessoal E obviamente Nesse momento Faz ali o agradecimento O Rafael Caldeira Que ficou no banco Na partida de hoje O zagueiro O Rafael Caldeira Camisa número 15 Da equipe Do Democrata Tem a cabeça Da Pantera Ali Bandeira Camisas Comemoração Ali E o Rafael Tá falando ali Pro pessoal Fazendo palavras E aí arrancando os aplausos Da galera Da torcida Ali Como eu disse Muitos torcedores Invadiram o campo No círculo central Ali Do gramado Do Mamudão Ah E a informação Que o nosso Renan Oguma Passa pra gente O nosso Guilherme Gonzaga Pessoal da produção Rafael Caldeira Deve deixar o futebol É o último ano dele No Democrata Rafael Caldeira Caldeira né Que nasceu em 91 33 anos de idade Pro Rafael Caldeira Começou no Marília Passou pelo Bragantino Passou pelo Santos Também Pelo Paulista Tumbiara Jaraguá Nova Iguaçu Operário do Mato Grosso Jogou no Democrata Em 2021 Agora em 2024 Novamente Fez um gol Inclusive Nessa sua última passagem Que tem aí Um desmerecido descanso Né O Rafael Caldeira Teve uma carreira Muito bonita E termina aí Na primeira divisão Do Campeonato Mineiro E aí Com uma oração Termina ali O momento de fé Jogadores agora No meio da galera Muitos abraços A gente viu ali O Vladimir Araújo Técnico emocionado Também Feliz da vida Tira Um caminhão De pedra Das costas Ali no meio Da imagem Agora saindo Aqui o Vladimir Araújo Abraçando ali Um torcedor De camiseta Azul De boné É muita festa É muita comemoração E o democrata Está anunciado Ele vai disputar o módulo 2 Pelo VEC Pelo Varginha Esporte Clube Então sem descanso Ele tinha anunciado Que ele ia pendurar as chuteiras Ele anunciou isso No início do ano Mas vai continuar Então muita sorte Na continuidade dele Também como jogador Ele quer um experiente E tem uma carreira muito bonita Obrigado ao querido Arthur Eugênio Sempre ligado Sempre dando essa força maravilhosa Para a gente aqui Na nossa transmissão E anunciando e confirmando Trazendo a informação Para a gente Que já foi anunciado Rafael Caldeira Vai jogar o módulo 2 Pelo Varginha Esporte Clube O VEC Da querida Varginha No sul de Minas Gerais Vamos embora Oswaldo Foi um prazer estar com você Nessa transmissão Um prazer estar com toda A nossa coordenação Produção, operação E com essa linda audiência Mais de 25 mil pessoas Simultaneamente Acompanhando a gente Na tela Da N Esports Minhas desculpas Para quem eu não consegui ler Mas foram muitos comentários Sintam-se abraçados Sintam-se homenageados Toda a torcida De Governador Valadares De Massachusetts De Nova York Da Espanha Da Itália O mundo inteiro Que acompanham a gente Aqui na tela Da N Esports Espero que a gente se veja Muitas vezes ainda O Democrata Fica na primeira divisão E eu fico por aqui A gente se vê numa próxima Tchau, tchau É isso minha gente Gente amiga Gente querida Em nome do nosso Renan Oguma Do nosso Guilherme Gonzaga Nossa equipe de produção De retaguarda De coordenação Também os comentários Do Gabriel Furman Em nome de todo O nosso time Da N Esports Eu Oswaldo Luiz Agradeço o seu carinho A sua companhia Estivemos juntos No jogo que definiu O Campeonato Mineiro Na luta contra o rebaixamento O Democrata A Pantera De Governador Valadares Segue no módulo 1 Goleou O Ipatinga Por 4 a 1 O Tigre do Vale do Aço Rebaixado Para o módulo 2 Obrigado a todos Um grande abraço E até as próximas Se Deus quiser N Esportes N Esportes Apaixonados Por torcer Fala pessoal Sou Hugo Oyama Do Tênis de Mesa Participei de 6 Olimpíadas E eu estou aqui Na N Esportes Olá a todos Sejam muito bem vindos A mais um Cobcast Cheap